Perninha esquerda fechadinha essa bola venenosa Arbitragem viu o toque por ali, me parece que do Taiwan ele marca o outro escanteio É o segundo consecutivo da equipe do resto do mundo Parte pra cima, é a terceira bola parada consecutiva pra o time da casa Preocupação mais uma vez pra equipe da Serrana Na cobrança o Jorge, autorizado, tomou distância, perna direita e mais uma fechadinha Olha a cabeça da bola, subiu direto pra fora E o árbitro tá pegando falta ali dentro Dois jogadores da Serrana caídos O Maricel levanta, o Léo segue caído por lá Era o Júnior que estava testando A bola acabou indo pelo alto, mas o árbitro parou o jogo Ou seja, se essa bola entra, de qualquer forma não valia Falta pra equipe da Serrana, Almir Gabriel Pois é, Rogério, sequência aqui a gente tem feito, né? Com sequência de dois escanteios perigosíssimos, né? O goleiro Taiwan já tem aí as grandes primeiras dificuldades agora Nos primeiros momentos agora do primeiro tempo Vem o goleirão Taiwan aí da equipe do Serrana Tá aí, já passamos dos cinco primeiros minutos O Globo domina Samuel sai na marcação, é o capitão da equipe O Globo efetou o cruzamento O Fagner Ele tentava ali o domínio, mas a bola acabou escapulindo dele Se lamenta porque se pega essa bola Fatalmente ficaria ali, pelo menos Frontal com o goleiro Ronin Por isso que ele se lamenta o Fagner Sai jogando o resto do mundo Niedson, o jogo começa movimentado Esse é Rick Dele pra o Jorge, o Jorge vai buscar lá atrás Agora o Batista, um passe atrás Olha só o erro Fagner agradece, aproveita Lá dentro, cavadinha Samuel chegou consertando tudo O Birimba fez um sinal de positivo ali No vacilo do Batista Ia chegando bem no ataque A equipe da Serrana Esse é o Jorge Lá vem o lançamento Babá interceptou o Guilherme A bola depois escarimbou o próprio Babá Vai saindo em lateral Pra equipe da Serrana O Mir Gabriel Desatenção por ali Pode ser fatal Num jogo importante Perigoso como esse Com certeza, Angelo Principalmente agora Nos primeiros minutos Dá um gol É de suma importância Ou seja Cada detalhe dentro do jogo É de suma importância Atenção redobrada Com certeza Tanto pra o resto do mundo Quanto pra Serrana É isso Vá comentando por aí Via Facebook Da Prefeitura Municipal De São Vicente do Ceridó Estamos ligados por aqui Daqui a pouquinho Chamar Sebastião Barbosa No plantão esportivo Vai trazer os demais jogos Que estão acontecendo hoje E também na central da interação Aquele momento que ele lê Seus comentários Manda aquele abraço Todo especial Daqui a pouquinho Chamamos A primeira participação Do nosso querido E competente Sebastião Barbosa Aqui a bola vai no alto Testou ali o Ronaldo A bola acaba saindo em lateral Sebastião tá pronto por aí Garotão Vamos chamar Sebastião Barbosa Aqui em sua primeira participação Aproveitar aqui o lateral Fala Sebastião Boa tarde Vamos que vamos Para mais um resto Encerrando a Sebastião Boa tarde Rogério Boa tarde Almir Vanha Também boa tarde a todos vocês Que nos acompanham O Emmanuel Freire Tá conosco Boa tarde Rogério Manda um alô aí Para a galera do Vajão Estou na escuta Em Jundiaí São Paulo Torcendo pelo resto Valeu Um alô A Maristela está conosco Também Esse grande jogo aí Manda um alô Para Rick E a galera do Grêmio De Pedra d'Água Valeu Maristela Ainda Maria Fernandes Está conosco Boa sorte O resto E é isso aí Pessoal acompanhando conosco Um grande abraço Muito obrigado Pelo carinho da audiência De todos vocês Valeu Valeu Tá bacana Tá bonita A nossa interação por aqui Um abração para você Obrigado pelo carinho Obrigado pela sintonia Conosco via Facebook Daqui a pouquinho A gente vai no plantão esportivo Com ele Tem mais jogos acontecendo O Sebastião Barbosa Vai ficar ligado E trazer Os resultados Que vão se atualizando E Sebastião Barbosa Sempre atento No nosso plantão esportivo Serrana Fagner domina Passe para o Leo Aqui na esquerda Prepara Na frente com o Globo Interceptou o Maciel Sobra com o Babá Ele caiu O árbitro viu Muito bem posicionado O árbitro adenou Falta mais uma aqui Para a equipe do resto do mundo Conversam por aqui O Fagner e o Globo As movimentações acontecendo E a gente passando Já dos nove minutos Da etapa inicial Por enquanto Zero a zero Lembrar mais uma vez Que está tudo defendido por aqui O resto do mundo Em primeiro isolado do grupo Tem trinta pontos Em onze jogos E a equipe da Serrana Também com onze jogos Tem vinte e dois pontos Em segundo lugar Aqui o lançamento efetuado A bola acabou indo direto Para fora O Taiwan agradece por ali Vai saindo Para a equipe Da Serrana Daqui a pouquinho A gente traz mais comentários Aquele abraço Para você conosco Vai comentando por aí Vamos fazer uma bonita transmissão Mais uma vez aqui No Facebook Da Prefeitura Municipal Um abraço ao prefeito Erivan de Bil Secretário Municipal De Esporte e Cultura Teófilo Silva Aqui a bola mais uma vez Em posse da equipe Do resto do mundo Com o Jorge Ele pensa o jogo Para um pouquinho por ali Adiantou com o Júnior É de irmão para irmão Vacilou Perdeu para o Ronaldo Só que o Ronaldo Queria ficar com a bola Para partir o contra-golpe Só que ela acabou saindo Em lateral É isso mesmo O lateral por ali O Ronaldo Ele tinha essa intenção também Mas a bola acaba saindo Reposição Para a equipe do resto do mundo Que joga os primeiros minutos Joga em casa E joga de uma forma belíssima Na equipe do Serrano também não deixa barato Ataca muito Já agora nos primeiros minutos É um bom jogo E um jogo muito bom Eletrizando com certeza É isso Aqui lateral mais um Para a equipe do resto do mundo Maciel pede calma Mas o Babá já cobrou Maciel tenta a inversão Com a perna esquerda Jorge consegue o domínio Também com a perna esquerda Veio o Rick passando Pela ponta esquerda Prepara o cruzamento Lá dentro a bola vai Júnior domina Girou Pode bater Prendeu Soltou o Batista Lá dentro A bola resvalou E sobra com o goleiro Taiwan Na primeira tentou o Júnior Depois o Batista até conseguiu Só que ela saiu devagarinho Porque carimbou ali no Guilherme E o Taiwan agradece E fica com a bola Já intercepta o Nietzsche Por ali Júnior acredita De cabeça A intenção era com o Jorge A bola chegou nele Passou pelo Júlio Chegou no Jorge A interceptação agora do Léo Bom lateral Léo Reforço importante para a Serrana Dele para o Globo Interceptou o Sanuel Capitão da equipe Globo Camisa 10 Domina Caiu o árbitro Marca falta Favorecendo a equipe Da Serrana Tem pressão Léo O jogo é muito bom Dele para o Fagner Mas o Globo Estava caído ainda O Adeno é um cara Que conhece da regra Obviamente E sabe que a bola Não pode rolar Com o jogador caído Por isso que ele Manda o jogo voltar Almir Gabriel Lembrar que nós tivemos O primeiro jogo Já dessa chave Entre resto do mundo E Serrana Foi aquela loucura 4x3 Um show de Talentos dentro de campo Um show de gols E a expectativa É para que a gente possa ver Mais um grande jogo Por aqui Almir Com certeza O primeiro jogo Foi um jogo muito Eletrizante É um jogo emocionante Cujo qual a gente estava lá Fazendo parte também Da transmissão E que realmente trouxe Grandes emoções Foi um jogo realmente Espetacular Um jogo que Dentre os dois tempos Não foi um jogo parado Pelo contrário Olha a bola chegando aí Olha a bola E a partida do Babá Para o ataque O árbitro Pegar falta Para a equipe Do resto do mundo O Maricelio vai lá Faz suas ponderações Aponta para o árbitro Não, não, não O Globo Diz que foi só no ombro Mas o árbitro ouviu Não quer saber E de acordo com a sinalização Do árbitro O empurrão ali no Babá Por isso falta Para a equipe do resto do mundo Mais uma frontal E mais uma com o Jorge Pois é Como a gente estava falando É um primeiro jogo Um jogo eletrizante Foi um jogão E hoje também Não diferentemente Está sendo um jogo Com certeza Que traz Com certeza vai trazer Grandes emoções Aí nos próximos minutos Está aí Expectativa para sabermos O que é que vai rolar Com essa bola parada Taiwan mais uma vez Orienta Coloca aqui o Fagner O Globo O Léo São três jogadores Na barragem humana Lá dentro o Niedson Também o Júnior Autorizado o Jorge A bola muito forte E deu para ver No momento que ele bateu nela Que ele já gritou Já se lamentou por aqui Ou seja A intenção dele Não era essa bola direta Amigo Pois é Com certeza É a bola que o Jorge Acabou cobrando aí Infelizmente Não foi realmente O que ele queria fazer A gente pode ver Até na batida Quando a bola sai Em direção Rumo ao gol A gente já pode ver Que não foi Uma bela cobrança Mas está aí A equipe do resto do mundo Se sobressai muito bem Jogando em casa Contra uma forte equipe Mas é um grande jogo Mais uma vez Posse para a equipe do resto do mundo Esse é Suel Vem buscar o jogo Lançamento Alderinha interceptou Sobra com a Serra Nela vem contra a golpe Esse é Maricélio Fez a finta Por ali disputou Com o Capitão Sanuel Mas ele foi lá Recuperou do Suel Vai levando O Maricélio Preparou Atirou para o gol Rony Em dois tempos Fica com ela O pessoal aplaude A iniciativa do Maricélio Afinal de contas Ele ganhou ali No famoso pé de ferro E conseguiu a finalização Rony manda para o ataque Mais uma vez Aparece o Maricélio Dele para o Globo Protegeu Caiu o árbitro Mais uma vez Próximo ao lance Marca falta O Globo ali Inventou aqui Bater Fez uma gracinha Por ali O número 10 Da equipe da Serrana Agora sim É o Júlio César Que é o responsável Pela cobrança Já cobrou Dele para Ronaldo Bem aberto na direita Prepara o cruzamento Lá dentro A bola viajando Globo de primeiro Encontrou o Fagner Aberto aqui na ponta esquerda Maciel marca O Globo vai Finaliza Aliás Era o Fagner A bola ali Era opção Também para o Globo Ele preferiu a finalização E o Ronin Lá no alto Mais uma vez Aparece bem Tem pressa Dele para o Jorge De Jorge para Rick É um lateral Muito ofensivo É um cara que aparece Muito lá na frente Jorge se aproxima E recebe Faz a inversão Inverte aqui com o Petrone Só que o Fagner Estava ligado Vai lá Já recupera O Fagner aqui Sempre muito atento No ataque da Serrana Faz o domínio Suel Tentou a marcação Ali não conseguiu Dele para o Júlio César Agora sim Interceptou muito bem A equipe do resto do mundo Vai saindo o Batista Faz a inversão Mais uma vez Com o Rick A gente sempre chama A atenção Da parte ofensiva Do Rick Dele para o Jorge De Jorge Além para o Babá Mais uma vez Para o Jorge Ficou caído Sentindo o árbitro Mandou o jogo Seguir Jorge Efetou o cruzamento Olha o Júlio de cabeça Ele não consegue Pegar bem Cheio nessa bola E o árbitro Agora sim Vai autorizar O atendimento Para o Camisa 7 Da equipe do resto do mundo Para o Babá Essa bola Foi efetuada Precisa O cruzamento Só que o Júlio Não conseguiu chegar De forma Que ele queria Na bola Ele até se lamenta Faz ali o sinal negativo Com a cabeça Fatalmente Se ele acerta No mínimo Daria trabalho Para o goleiro Taiwan Efetuar a defesa Almeida Com certeza Rogério Belíssimas jogadas Que o resto do mundo Vem criando Como essa agora A gente pode ver Dá uma possibilidade Desde o campo defensivo Até a parte ofensiva Se trabalhando muito bem Essa bola Em questão de toques De lançamentos Enfim Como o lance Como a gente vê agora Do Júlio Acabou cabeceando Não foi muito feliz Na cabeceada Por ali Mas com certeza Se acerta No mínimo Muito trabalho Para o goleirão Taiwan Da equipe do Serrana É isso O Babá já levanta Já está tudo em ordem Com ele por ali Já está centralizado No meio campo Bola volta a rolar Birimba Tentou desvio de cabeça Vai sobrar com o Petrônio Por baixo A faixa de perna esquerda Este é Maricelio Faz o domínio Jorge Agora interceptação Para a equipe do resto do mundo Babá pegou a sobra Ali da cabeçada do Jorge Aciona Lá atrás dele Faz o domínio Tentava a infiltração Com o Ronaldo Recupera a equipe da Serrana Agora com o Globo Perninha esquerda Prepara Rico interceptou Virou um lançamento Para o Júnior Só que o Alderinho Foi com ele Sobra do resto do mundo Mais uma vez com o Suel Dele para o Sanuel Esse passe foi errado Birimba Tentou Tentou Agora conserta tudo Por ali o Petrônio Samuel na categoria O famoso Balãozinho por ali Ele já aciona Aqui na ponta direita O Babá Prepara o Babá Cruzou lá dentro Essa bola Vai passando Tá aí uma faixa De mão Olha lá Tentou mais uma vez O resto do mundo O Jorge bateu Cruzado O Júnior ainda tentou Chegar nela Só que não tocou A bola sobra Para a Serrana O Léo tentava Aqui para o Birimba Acaba se desculpando Porque Errou o geral Almir Gabriel O resto vai aparecendo No ataque Almir Com certeza Já faz um campo de pressão Agora no primeiro tempo Consegue realmente fazer Aquilo que a gente Estava comentando Criar boas oportunidades Que realmente é o que importa Uma belíssima jogada Dentro do campo ofensivo No meio campo Nas laterais Torna mais fácil Que isso aconteça A criação de oportunidades O time tem que visibilizar Muito isso E a equipe do resto do mundo Tem trabalhado muito Em cima disso De criar oportunidades Já agora no primeiro tempo Joga muito bem A equipe da casa Lembrar que estamos aqui No oferecimento Da Prefeitura Municipal De São Vicente do Ceridó Que realizou recentemente A dia 2 de julho Finalizamos O maior e melhor São Pedro Da Paraíba Em sua 22ª edição Não deixou a desejar Nós tivemos grandes atrações Grandes públicos Marcando presença Valorização Da nossa cultura local O tradicional Forró Pé de Serra Que Almir Gabriel Esteve lá De forma brilhante Comandando Nós tivemos O tradicional Opa Olha só Era tentar ter valido o globo A bola acabou indo Direto por cima Nós tivemos O tradicional Espaço Para os violeiros Ou seja Nossa cultura Sendo valorizada No maior e melhor São Pedro Da Paraíba Realização Prefeitura Municipal De São Vicente do Ceridó Mais uma vez Mandar um abraço E os parabéns Para o prefeito Erivan de Bil Secretário Municipal Esporte e Cultura Teófilo Silva Vamos que vamos Bola rolando Babá Perna esquerda Buscando o Jorge Interceptou ali No meio do caminho O Guilherme A bola vai saindo Mais um lateral Para a equipe Do resto do mundo Dessa vez Pela ponta esquerda Com o Rick Não quer saber De esperar Dele para o Niedson Faz a inversão Com o Sanuel Esse é o capitão Do time Abre mais Ainda na direita Marciel Prepara o cruzamento Ele veio o Júnior No alto Deixou de cabeça A bola vai sobrando Por ali O árbitro está pegando O escanteio A bola que sai Lá da ponta esquerda Passa pelo Sanuel O dele para o Marciel Efetuado o cruzamento E rendeu um escanteio Mais um para o resto do mundo Almi Com certeza Mais oportunidade Rogério A gente está repleto De oportunidades Agora nesse primeiro tempo Que a equipe do resto do mundo Consegue fazer e criar Tanto de faltas Como de jogadas Que são realmente impressionantes Enfim A cada minuto O resto do mundo chega lá Autorizado Jorge cobrou Primeiro palo Essa bola Contra ali A própria meta Ainda viva Globo Agora sim afastou o perigo Batista vai lá Tenta o domínio Não consegue Fagner tomou a frente dele Vai fazer a proteção Batista mesmo assim acredita O Fagner encontrou A sua experiência Deixa a bola correr Deixa a bola sair E mais um lateral Para a equipe da Serrana Aqui pela ponta esquerda Daqui a pouquinho Mais interação Com o nosso querido Sebastião Barbosa Daqui a pouquinho Plantão esportivo Com ele também O cara que vai dizer Para a gente Quem joga hoje Além de resto E Serrana E se até o momento Está tudo 0x0 Como aqui Olha só O Globo tentava Ele buscava o Ronaldo A intenção foi boa execução Nem tanto O Ronaldo É tanto que nem reclamou Sabia que a intenção No companheiro Era boa Só que Acabou não chegando nele Agradece o resto do mundo Lateral já cobrando Sanuel Devolução para o Jorge Jorge que está muito atrás Está indo Buscar o jogo Bastante lá atrás O Jorge em sua ala esquerda Lançamento com o Júnior Dele para o Babá Que visão de jogo do Babá Bola na ala esquerda Batista Perninha esquerda Caprichou lá dentro A bola vai viajando Afasta o Ronaldo Sobra com o Rick Tentou evitar a saída Não conseguiu Ele ainda conseguiu Efetuar o cruzamento Só que não valia mais nada O árbitro De frente para o lance Almi A bola de fato Havia saído Pois é rapaz Queria ação da oportunidade Mais uma vez A equipe do Weston Moon Pode destacar também Posicionamento do árbitro Se posicionando muito bem Dentro de campo Visibilizando assim Melhores os lances E consequentemente Fazendo uma boa partida O árbitro Que está realmente fazendo Um trabalho brilhantíssimo Hoje nesta tarde E ali nós tivemos Mais o lance De ataque da Serrano Niedson Acabou sofrendo a falta Me parece que Há algum problema Na garganta por ali O árbitro conversa com ele Ele confirma Que está tudo em ordem E ele mesmo Está com a bola Para efetuar a cobrança Tudo certo Com o zagueirão Niedson Da equipe do resto do mundo Dele para o Rick Agora com o capitão Sanuel Bastante participativo Sanuel Júnior Faz o rodopio Preparou para finalizar Preferiu abrir Dessa vez é com o Maciel Lá dentro A bola viajando Olha o suel de cabeça Ele se lamenta muito Leva as mãos à cabeça Depois ao rosto Em grande lamentação O Júnior vai lá sorrindo Cumprimenta o companheiro Ele me parece que diz Falta um pouquinho Falta um tris Para eu conseguir cabecear De forma perfeita Essa bola Em mais uma vez Que o jogo aéreo funciona Da equipe do resto do mundo Só o fato Aquele capricho final Almi Pois é rapaz Com certeza né A gente vê umas como esse aí Realmente de muito capricho De muito preparo Dentro de campo São mais de 20 minutos Passados de jogo E a gente vê Grandes oportunidades Que o resto do mundo Já consegue criar agora No primeiro tempo Isso é bom O time joga em casa Joga com o apoio da torcida Não joga contra a equipe Fáscoa e a equipe do Serrana Afinal de contas Uma das melhores equipes Enfim Mas se sobressai muito bem Jogando em casa A equipe do resto do mundo E lá vem mais uma vez Batista tentando Maricélio para trás O suel acredita Guilherme chegou pagando Geral Não quer saber de brincadeira Por ali o Guilherme O técnico Lino Agradece ali Por ele ter tirado Afinal de contas O resto tentava Mas pede desculpas O Jorge Era opção por aqui A bola acaba saindo Em lateral Para quem está se perguntando Cadê a Erivan? A Erivan Destaque da equipe da Serrana Do nosso campeonato municipal Erivan se envolveu Em uma polêmica Contra a equipe do Boa Vista E acabou pegando Um gancho grande 80 dias de suspensão Pois é Dá o que? Dois meses E 20 dias de suspensão Para o Erivan Destaque da equipe da Serrana A equipe da Serrana Até recorreu Pagaram para recorrer Não sei se já saiu Algum resultado Me parece que ainda não Estão aguardando Para saber se a comissão Vai dar algum parecer favorável A equipe Da Serrana Mas sem ser o Acho que principal Ou um dos principais Craques O Erivan Piolho Que não se destaca Apenas por São Vicente Mas em outras cidades Em outros campeonatos Sem sombra de dúvidas Faz falta para a equipe Da Serrana Afinal de contas Foi um jogador Que foi muito importante Apesar de terem perdido No primeiro jogo Por 4 a 3 Ele chamou a responsabilidade E aonde joga É um jogador importante Com certeza Um jogador como o Erivan Ele é destaque Né Rogério Por ontem passar Com certeza a gente sabe disso Né Um cara que tem muita experiência Um cara que tem muita habilidade Dentro de campo Joga muita bola E na equipe do Serrana Diferentemente ele faz Né Muito sucesso Apesar de Né De um fato como esse Mas Não podemos tirar o mérito Do jogador Erivan Que realmente é um jogador Que tem muita competência Faz muita diferença Na equipe do Serrana Nem a gente pode ver Que a equipe do Serrana Quando joga com o Erivan Consegue realmente Um entusiasmo maior É um jogador Que cria muitas oportunidades E realmente faz muita falta E lá vai mais bola E lá vai mais bola parada Dentro Sanuel tentou Afastou o Ronaldo Acredita por aqui O Babá Léo com ele Babá de cabeça Léo caiu Queria falta E o árbitro deu O árbitro mais uma vez Muito bem posicionado Léo caiu Está caído ainda Inclusive Tentava por ali Uma cobrança rápida Me parece Mas o árbitro mais uma vez Manda voltar lá atrás Porque o Léo Estava ainda Se recuperando No lance É o Campeonato Municipal De São Vicente do Osteridal Retornando Após o maior e melhor São Pedro Da Paraíba E lembrar que a fase De mata-mata Está vindo por aí A regra é a seguinte Almir Gabriel Nós teremos sorteios Os primeiros colocados Vão enfrentar Os quartos colocados Os segundos Obviamente Enfrentarão os terceiros Lembrar que Uma equipe Não pode enfrentar A equipe Que estava Em sua chave Por isso Cada equipe Obviamente Vai ter três opções Aí nos potinhos Para a gente saber Quem enfrenta quem Na próxima fase De oitavas De final Aqui em nosso Campeonato Municipal Almir Gabriel O mata-mata É interessante Tem aquela emoção São dois jogos A equipe que fizer A melhor campanha Decide em casa Mas a expectativa É sempre muito alta Há quem diga Inclusive Que em mata-mata Não existe Favorito Eu acredito que existe Mas assim São jogos complicados Que toda atenção É necessária Almir Com certeza Principalmente Porque quando Chega numa fase Como essa A gente sabe Que as equipes Que vão restando Dentro do campeonato São realmente Equipes que lutaram Que brigaram Que fizeram de tudo Para estar realmente ali Olha a bola chegando Olha a bola chegando O lançamento Para o Babá Sai do gol O Tayhuan Rapaz do céu O Tayhuan Foi buscar Essa bola O Babá Escapulindo por aqui O Tayhuan Esticou o todo O que ele tinha Para esticar Ele esticou No lance aqui E conseguiu Ficar com a bola Serrana Vai saindo Esse é o Globo Camisa 10 Sanuel Sai na caça Sai na marcação Globo Trivela Toda a sua qualidade Dele para o Ronaldo Efetua o domínio Levanta a cabeça Um jogador muito consciente Recua lá atrás Com o Guilherme Marcação alta Do resto do mundo Guilherme Muita confiança Fez a inversão Esse é o Léo Faz o domínio perfeito Agora com o Luan Domina Léo Efetua o domínio Por aqui o Léo Espera a aproximação Dos companheiros Levantou a bola Com o Fagner A bola é boa Chegou nele Marcação dupla Mas o Petrônio Vai saindo por ali Fagner segura Prende a bola por aqui Faz a fita Cruzamento do outro lado Aí só tem O resto do mundo por ali Opções não faltam Primeiro Ronin Saiu do gol E Henrique Também estava lá Bem posicionado De fato Fica com o lateral Da equipe do resto do mundo Vai saindo Perninha esquerda É sempre com ela Dele para o Júnior Passou por ele Suel Tentava o passe Para o Júnior Maricélio interceptou Bem no jogo Maricélio A bola volta Mais uma vez Para o Júnior Não consegue o domínio Alderia Quem afasta Jorge vai buscar Jorge que é o jogo Vai levando Infiltração Com o Suel Faz o domínio Soltou Batista Tenta o Rodopio Mas o Júlio César ligado Vai saindo mais uma vez A equipe da Serrana Globo Faz o domínio Marcação alta Em cima dele do Rick Tapinha com o Birimba Birimba faz o domínio Fez o giro Niedson Saiu aqui da defensiva Um pouco mais centralizada E normalmente Quando os zagueiros saem Ou a bola É tomada Ou o jogador Fica no chão Foi o caso do Birimba ali Falta para a equipe da Serrana Já cobrada Esse é o Globo Perninha esquerda Lá dentro Fagner faz o domínio Caiu Queria falta O árbitro disse Nada Segue o jogo Petrônio Lançamento lá dentro Vai acreditar o Júnior Chegou primeiro o Guilherme Muito bem posicionado Mais uma vez Na frente Luan não consegue o domínio Essa bola passa E fica com o lateral Maciel Bola aqui com o Babá Luan vai na marcação Por trás Falta em cima do Babá Luan nem reclama Até pede desculpas Mas aqui é o Babá De fato Uma falta aqui Muito clara Com certeza Falta clara É um árbitro mais uma vez Bem posicionado E está aí Mais uma oportunidade Para a equipe do resto do mundo Que a cada minuto chega Inclusive Em bolas paradas A gente vê Uma movimentação bastante Favorecida para a equipe Do resto do mundo É isso Agora quem cobra é ele Zagueirão Petrônio Camisa 3 Respira fundo Coloca as mãos aqui na cintura Contra a sua concentração Lá dentro o Babá vai indo O Suel também está por lá Sanuel Que é um dos mais altos Também está por lá Autorizar o Petrônio Cobrou a bola Lá dentro Olha a cabeçada Taiwan salvou Mas não está valendo mais nada Se enrolaram por ali O Suel atacante Do resto Com o Maricelio Volante da Serrana E o árbitro Apontou a falta Para a Serrana Mas de qualquer forma O Taiwan aparece Mais uma vez Muito bem Alguém Com certeza Apesar da falta Para a equipe do Serrana Mas a gente pode ver O posicionamento E a qualidade Do profissionalismo Do Taiwan Que se posicionou muito bem Faz realmente uma excelente defesa Não está valendo mais nada Mas vale salientar Que está muito bem posicionado O goleirão Taiwan Nós tivemos ali Mais uma falta Desta vez Para a Serrana O Ronaldo ficou sentindo Na dividida com o Jorge Os dois Os dois parecem que Levaram as piores Por ali O Ronaldo Alisa o joelho Direito O Jorge Me parece que O tornozeiro direito As feições São de muitas Dois Esperamos Que nada de mais grave Ali entre Ronaldo E Jorge Daqui a pouco Eu chamo a Sebastião Barbosa No plantão esportivo Me parece que está tudo Zero a zero ainda Mas Sebastião Barbosa Vai confirmar daqui a pouquinho Para a gente Está ligando aqui Para os Os nossos delegados Inclusive mandar um abraço Para o Leonardo De Zeca Que é o delegado Da partida de hoje Olha o globo autorizado Perninha esquerda Sempre ela Lá dentro Afaixou o Petrônio A sobra é com quem? É com o Ronaldo De primeira Ronin Soltou ainda viva Na sobra Ronin mais uma vez Almir Gabriel Vou chamar você Porque o Ronaldo Pegou essa na veia Com certeza O Ronaldo Lá do outro lado Do campo Ele tem um posicionamento Ele vê Realmente a oportunidade Que a equipe do Serrana Tem de chegar Chega chegando Num chute Num chute muito preciso Com muita força Dá muito trabalho Para o gloirão Da equipe do resto do mundo Ronin O resto tenta responder Com o Marcel Aqui pela direita Berimba sai na caça Ele vai levando Vai costurando Soltou Batista Jorge Alpsão Na ponta esquerda É isso que ele faz Lançamento Jorge domina no peito Ronaldo cortou E vai sair para o jogo Lá vem contra a golpe O famoso segura Que eu quero ver Ronaldo Deixou o Sanuel No chão Dele para o globo Efetuou Passa de forma equivocada Acabou errando o globo E agora quem sai com tudo É o Nietzsche O jogo é assim É laica Dele para o Jorge Tome velocidade Quem é que para Ele efetou o cruzamento A bola vai muito Mas muito longe Ele se lamenta A carreira foi aquela Tradicional que a gente Já conhece Muita velocidade do Jorge Só que a finalização Ou o cruzamento Não é o que a gente Habitualmente está Acostumado a ver Pois é Rogério Agora você imagina uma coisa Imagina você fazer Um cruzamento Em cima de uma velocidade Como essa Realmente é muito complicado Então o Roche muda Cada minuto Chegando cada vez mais A equipe do Serrano também Dá a resposta dentro de campo A gente vê no lance Como esse agora do Ronaldo Que mostra realmente Uma visibilidade dentro de campo Das oportunidades muito grandes Então realmente o jogo É eletrizante Muito bem Sebastião Barbosa Plantão esportivo Tem jogo acontecendo E tem gol saindo Fala Sebastião Muito bem Rogério Tem gol saindo Lá na Peraí Segura aí Sebastião Babata Tua finalização Carimbou ali na defensiva A equipe da Serrana Bola ainda viva Vai saindo Escanteio Para o resto do mundo Daqui a pouquinho Sebastião complementa O raciocínio Porque no momento Que ele se preparava Para trazer o gol O Babá finalizava E chegava assustando Mais uma vez Escanteio Para o resto do mundo Jorge para efetuar A cobrança Vá autorizar a arbitragem É isso que faz o Adenor Jorge por baixo Suel de calcanhar Maricela intercepta É mais um escanteio Para o resto do mundo O Jorge Ali inovando Na cobrança Almi É uma olhinha por baixo Essas bolas Venenosas e perigosas Mais uma vez é com ele Jorge A gente é com todo carinho Vamos aguardar Para ver se ele vai repetir A cobrança Dessa vez a bola Vem mais uma vez por baixo Que com um pouquinho Ali mais Vai saindo Ronaldo afastou o perigo Batista de cabeça Globo interceptou É 10 contra 10 Ali Melhor para o 10 da Serrana Globo vai saindo Dele para o Fagner Viu bem o Ronaldo Na direita Domina Levantou a cabeça Encontrou o Fagner Mais uma vez na frente Esse é o camisa 9 da Serrana Rick marca Encara Fagner tentou o passe A bola vai saindo Agora escanteio Do outro lado Escanteio para a Serrana Segura aí Sebastião Segura mais um pouquinho Almir Gabriel O jogo bom é assim A gente não tem tempo Nem de raciocinar direito Estávamos com dois escanteios Seguidos Para o resto do mundo E já temos esse escanteio Cobrado para a Serrana Esse é o Globo Preparou Cruzamento Na mão do Batista O árbitro Na hora que olhou Para trás Viu o cruzamento O Batista Interceptou O braço ali aberto E o árbitro Sabiamente Marca a falta Para a equipe da Serrana Almir Gabriel Essa falta É um pouco mais perto É um pouco mais perigosa Consequentemente Com certeza Oportunidades para ambas As equipes Agora para a equipe do Serrana Falta para a equipe do Serrana E está ali os jogadores Se preparando Se movimentando É uma grande e boa oportunidade Agora no primeiro tempo Tem três jogadores por ali O Globo Camisa 10 Prepara Me parece que é mais para ele Ronaldo estava Já vai saindo Fagan também estava Já foi embora É com ele mesmo Respira fundo Autorizado Caprichou na cobrança Pegou na barragem humana É esse escanteio Para a equipe da Serrana Se o resto estava lá Tentando imprimir uma pressão Agora o jogo inverteu É a Serrana quem ataca É a Serrana quem tenta Colocar ali Pressão em cima do resto do mundo Que vai todo para trás Observe que fica apenas o Júnior aqui Está todo mundo lá atrás Quer evitar obviamente A ofensiva aérea da Serrana Cobrado o escanteio Vai no alto Rony Opa não está falando mais nada O árbitro pega a falta Do Berimba Em cima do Rony Sebastião Barbosa Agora sim Sebastião Fala conosco O Platão Esportivo Quem marca por aí Sebastião Muito bem Rogério Abraçando a todos Que estão conosco Olha vou trazer para vocês Agora os jogos Que estão acontecendo Está acontecendo Lá no sítio Santa Cruz Ali na Vagem Vajão E Pedra d'água do Cidrone Onde o Vajão vai vencendo Por 1x0 Também está jogando Jericó e Boa Vista 0x0 O resto do mundo Encerrando aqui também 0x0 E São Domingo E Alvorada também E ainda está 0x0 Está aí Plantão Esportivo Com Sebastião Barbosa O Vajão portanto Vai vencendo o seu jogo Né Sebastião Pois é Rogério Detalhe Muitas pessoas achavam Que o Pedra d'água do Cidrone Não entraria mais em campo Porque já não existe Mais chance de classificação Mas está lá A equipe do Pedra d'água do Cidrone Veio sim a campo E está jogando Contra o Vajão Inclusive teve um W.O. do Pedra d'água Né Sebastião Mas estão jogando por aí E aqui desce mais uma vez A Serrana para o ataque Efetuado o cruzamento Niedson por baixo Afastou o perigo Essa bola está saindo aqui Em lateral Para a Serrana Passamos dos 35 minutos A Serrana se solta mais Nesse finalzinho De primeiro tempo Lateral cobrado com o Globo Samuel interceptou A bola vai salvar com quem? Com o Jorge Jorge muito participativo Ele está indo muito lá atrás Buscando o jogo Lançamento Ele buscava o Júnior A bola fechou demais O Guilherme Olha só ali O Guilherme ainda protegeu Isso Taiwan vai vir Taiwan ia Só que ele preferiu Não confiar na velocidade Ali do Júnior Porque Jorge e Júnior São conhecidos Por jogadores de explosão Então poderia chegar nessa bola O Guilherme tirou bem Jorge Dele para o Sanuel Cadencia Prepara Cruzamento Buscando o Júnior Tirou o Guilherme E olha só O árbitro está apontando Pênalti É Pênalti Para o resto do mundo No lançamento Do Sanuel O Guilherme foi Tentar atirar E me parece que Colocou a mão na bola O árbitro Não pensou duas vezes Ele olhou e disse Rapaz é pênalti Vou apitar E apitou Almir Gabriel É pênalti Para o resto do mundo Pois é rapaz O árbitro bem posicionado Em cima do lance Ele olha Não pensa duas vezes E marca claro Pênalti Para a equipe do resto do mundo O árbitro Que está muito bem posicionado Dentro do jogo E no lance Como esse Também estava E agora sim Passando Nos 36 minutos Do primeiro tempo A grande oportunidade Da equipe Do resto do mundo É isso Expectativa no alto A torcida começa a gritar Os jogadores de Acerrana Vão lá Fazendo a famosa pressão Para o árbitro A famosa pressão Que não adianta de nada Né Almir Gabriel Nunca vi um árbitro Voltar Atrás Em uma decisão Por pressão De jogadores Nunca vi Mas também Os jogadores Sempre vão lá Conversar com a arbitragem Ele disse que não Eu vi Está marcado O árbitro Muito firme Em sua posição O Fagner Faz suas ponderações Alderí também O Biriba Foi lá E me parece que Só estava com a mão colada Foi o que deu para ver Aqui identificar Na reclamação Do Biriba Jorge Já pega É isso né Sebastião Sebastião lembrou bem por aqui Não tem VAR Né Almir Gabriel Quem sabe a gente um dia Traz o VAR Para São Vicente Do Ceridó Colocar Sebastião Barrosa no VAR Pela auxiliar Arbitragem Topava o Sebastião Ou não Depende do salário É isso mesmo É verdade Jorge Preparado para efetuar A cobrança Lembrar que Jorge Quem fez o gol Da vitória No primeiro confronto Vencido por 4 a 3 Ele coloca ali As mãos na cintura Contou a sua concentração Taiwan é um bom goleiro A gente já conhece ali Taiwan pouca idade Mas muita categoria É uma das revelações Dos últimos anos aqui Em São Vicente Me parece confiante Taiwan Balança a cabeça Olha só Bate no peito Também é um jogo psicológico Autorizado Jorge Respira fundo Vai para a caminhada final O árbitro pede Ninguém invade Ninguém invade Opa Ele está mandando saírem ali Inclusive Da linha da grande área Agora sim Vai autorizar a arbitragem Opa Mais uma vez Ele aponta a demarcação Por ali Isso pode ser rim Para o cobrador Pode ser rim Para o goleiro Essa demora por ali O Suel também aponta Ali Não quer saber De invasão De invasão Ali o árbitro Adenou Agora sim Autorizado Jorge Respira fundo Caminhou Partiu Bateu Está lá dentro Gol É do resto do mundo É do resto do mundo Camisa Camisa Número 6 Está aberto Placar Aqui no Sítio Santa Cruz E é gol Do atual Tricampeão Municipal Jorge Sempre ele Resta no mundo 1 Serrana Zeno Almir Gabriel O Jorge Foi na base Da força Da ignorância Mesmo por ali Almir Com certeza O jogador Coneu Jorge É um jogador De muita categoria É um jogador Que vem inovando E renovando Se dentro de campo A cada dia que passa É impressionante Como o Jorge Consegue Se renovar Cada jogo Que passa A gente pode ver Isso pelas cobranças De escanteio Pelas cobranças Pelas criações De oportunidade Que ele faz Enfim E no lance como esse Penalidade O Jorge Claro Não desperdicia O goleiro Taiwan Até se esforçou É um ótimo goleiro Mas aí De frente com o Jorge Acabou O resto do mundo Levando a melhor E lá vem mais uma vez Com o Suel Aldari Dessa vez cortou A sobra sempre com ele Jorge Está muito participativo Quer muito jogo Jorge Nele para o Sanuel Agora com o Batista A inversão é feita Batista prepara Viu bem a passada Babá fez o corta-luz Bola com o Maciel Cortou o Aldari Ainda viva para o resto Sanuel Na categoria Jorge De primeira Rick Jorge mais uma vez Olha só ali de cabeça Maricel Sai na caça Ele recua lá atrás Com o Edson De primeira Para o Rick O Globo vai saindo por ali Fez bem a proteção A equipe está cerrando Agora com o Luan Inversão feita aqui para o Leo Lá atrás Vai saindo a Serrana Vamos indo para o finalzinho Da etapa inicial O resto vai ganhando o jogo Por um a zero Gol do Jorge Esse é o Leo Suel sai na marcação alta Guilherme Na pressão Júnior Saiu muito bem o Guilherme Fez o rodopio Solta com o Ronaldo Faz o domínio Que opções Na frente com o Globo Rick tentou por baixo Opa Tem falta em cima do Globo É falta dura em cima do Globo E nós temos o primeiro cartão Amarelo da partida Rick Camisa 18 Ele faz o sinal negativo Com a cabeça por ali Mas deu para ouvir daqui Eu vou confessar Que o grito de Globo Eu ouvi daqui Me parece que realmente Pegou por ali o Rick no Globo E o árbitro Além da falta Cartãozinho amarelo Rick vai para o famoso Livro de ocorrências Do querido árbitro Adenou Almi Com certeza É um árbitro bem posicionado Está ali Falta do Rick em cima do Globo Ele acaba marcando a falta Consequentemente Já puxa o cartão do bolso E está aí Amarelou para a equipe Do resto do mundo Camisa de número 18 Rick É isso Cartão amarelo para ele Ronaldo autorizado Para a bola Parada para a serrana Dele para o Fagner Domina Cruzamento Alderinha de cabeça Bola sai estranha Lá para o outro lado Tentou o Rick De bicicleta Birimba Interceptou o Nietzsche Bola ainda vive É um bate-rebate danado Vai sobrar aqui com o Babá Agora sim Alivi um pouco mais Para a equipe do resto do mundo Faz a finta Léomar que ele lança Suel Mata e aconchega A bola no peito Conseguiu passar pelo Júlio César Faz a finta Passa também pelo Luan Inversão Que bola Que bolão Para o Jorge Lá vem velocidade Ronaldo fez bem Essa parede Ronaldo apareceu muito Bem na cobertura Almir Gabriel Que lance do Ronaldo Agora A gente elogia Quando o lateral Chega no ataque Mas tem que saber Também elogiar e reconhecer Quando faz lances Como esse Que o Ronaldo fez agora Almir Com certeza E não foi um negócio fácil Uma parte Você faz aquela parte Defensiva Que realmente é muito Complicado de se fazer Se não tiver a qualidade E a categoria Acaba escapulindo a bola Por ali E a equipe Do outro lado Consegue realmente Chegar a parte ofensiva Muito bem na parte do Ronaldo Realmente faz Um excelente partido Chega muito bem no ataque E consegue corresponder As suas qualidades Na parte de ofensiva Também muito bem E agora enquanto O Almir comentava Por aqui Tivemos o lance Em cima do Léo Ele ficou sentindo A perna esquerda Vai levantando Por ali Mancando Faz uma conferência Vamos aguardar Para ver se Está tudo em ordem Com o lateral Da Serrana Aqui vai saindo O Benimo Mas o Maciel Interceptou Essa bola Veio pertinho Aqui da câmera Ainda bem que Globo E Babá Esperaram a bola Sair aqui Porque Se essa bola Pega na câmera Em Almir Gabriel Uma fatalidade Muito grande Vai saindo Mais uma vez Serrana Fagner Girou Para lá Para cá Petrônio Na marcação Fagner Detetou o cruzamento Por baixo Maciel Bola ainda viva Não, não está valendo Mais nada A bola acaba saindo E não temos tempo Mais para nada Apinta o árbitro Adenô Termina o primeiro tempo Primeiro tempo Como a gente esperava O primeiro tempo quente Rapaz Dentro de campo Todo mundo leal Mas Querendo a vitória A gente sabia que era assim Duas equipes classificadas Mas a vitória É sempre muito boa Principalmente Tem um clássico Resto 1 Serrana 0 Final do primeiro tempo Almir Gabriel Pois é rapaz Vale se lembrar Que as duas equipes Já estão classificadas Tanto do Resto Mundo Quanto da equipe do Serrana Mas A vitória realmente É de suma importância Principalmente Quando a gente se lida Com um clássico Um clássico como esse Entre a equipe do Resto Mundo E também a equipe Do Serrana A gente tem aí Os 38 minutos No primeiro tempo O gol Do Jorge Que realmente coloca E dá Um impulso Para a equipe do Resto Mundo Colocando a frente Agora no primeiro tempo Mas realmente De fato De verdade Coloca Realmente um jogo Muito elétrico Que nós podemos Observar agora no primeiro tempo Segundo tempo Realmente vai prometer Muita coisa legal Muita coisa boa Com certeza Aqui no jogo Entre o Resto Mundo E Serrana Ok Almir Gabriel Eu vou liberar você Para ver se consegue Alguma entrevista Por ali Jogadores Parece que não querem falar Mas o Almir vai cumprir O protocolo De saber se alguém Do Resto Mundo Quer falar com nós também Eu sou no finalzinho Da partida Alguém de Serrana Enquanto isso Eu vou levando por aqui Com Sebastião Barbosa Sebastião Barbosa Central da interação Por aí Nós tivemos uma boa audiência Também Platão Esportivo Informa aí Se os jogos terminaram De fato Como estavam Apenas o Vajão Vencendo o seu jogo Por 1x0 Fala aí no intervalo Meu caro amigo Sebastião Barbosa Muito bem Rogério Vamos trazendo aqui Mais Plantão Esportivo Também Trazendo o central Da interação O Plantão Esportivo Continua como Estava né Rogério Apenas O Vajão Abriu o placar lá Tá 1x0 Em cima Do Pedra d'água Do Cidrônios E Resto do mundo 1x0 Aqui com a Serra Os demais jogos Estão em 0x0 Até o momento Muito bem Abraçando a todos vocês Que estão conosco Deixa eu mandar um abraço Aqui especial Para os amigos Que estão comentando Aqui na nossa live Mandando um abraço Para o Júnior Alcântara Descurtindo futebol Enquanto me recupero Da chikungunha Um abraço a todos É todo mundo Que é chikungunha Viu Rogério Você me pegou ainda não né Graças a Deus né O Osmar Santos Está conosco O Robério Apolinário Está conosco também Paraíba FC De Jardim Favoritas ao título É o nosso querido Emerson Barata Mandando um abraço Todo especial para ele O Juscel Matildes Vamos resto Rogério Moraes Vamos Serrana Um abraço Grande amigo E narrador Rogerinho O nosso amigo O Tusta Não está aqui Mas está acompanhando Eduarda Duarte Conosco Bora resto Ednazio Marques Boa tarde Essa equipe de transmissão É show de bola mesmo O Paulo Júnior Manda um alô aí Para Jorge Erivan Dois craques Ainda conosco O Antônio Honorato Conosco Mandando aqui Um abraço Para todos os pessoal Da equipe de transmissão Um abraço aí Para todos vocês Nossa amiga Antônio Honorato É o Paulo Júnior Também Conosco Aí encaixa Eu não entendi não Mas Está mandado O recado dele Zé Linha André Conosco também É Jancira Silva Conosco também Ainda O Paulo Júnior Bora resto do mundo Real Madrid Do Nordeste É rapaz Está aí Ó É A gente pintou o campeão De novo É a opinião Do Paulo Júnior São Maior de São Vicente Rapaz Está torcendo com força Aqui viu Abraço nosso amigo Joab Salles Também está conosco Boa tarde Samara Ferreira Boa tarde Também Boa tarde Para Sandoval Do Picolé Está ouvindo Sandoval Por ali Sandoval está aí Ó Sem escutar o barulho De um chucalho Não é uma vaca Chegando perto não Viu homem É o nosso amigo Sandoval vendendo Seu picolé Está com o chucalho Na mão É rapaz Um abraço para ele Nosso amigo Sandoval É Vilazio Lima Conosco também Torneio continua Com todo o vapor No município São Vicente Seridó Com o apoio Integral da Prefeitura No espalco E o prefeito Erivan de Bil Ainda está conosco Zinedine Halisson Vamos atrás de mais uma vitória Resto Ainda conosco José Arimatea Caetanes Manda um alô aí Para a torcida Para a galera do resto Do mundo Adeilto Oliveiras Boa tarde Vamos resto Adeilto Oliveiras Quero Quero mais Jorge E o João Ferreira Boa tarde a todos Um abraço a você Que vai comentando aí No nosso Facebook Agora vamos falar com ele O craque da Serrana Joane Moraes Nosso amigo Joia Vai bater um papo aqui Com nossa Equipe de transmissão Ele que vai estar Aí falando Nesse intervalo Muito bem Sebastião Barbosa Estamos aqui com ele Joia boa tarde Ele que está à disposição No banco de reservas Já começa perguntando Se tem alguma conversa Por ali Para você ser novidade Nesse segundo tempo Perdendo por 1 a 0 Boa tarde Boa tarde ao Zerinho Toda a equipe Toda bola Estão Aguardando O professor aí Na hora que precisar de mim Estou à disposição Para a gente Em busca do Do empate aí Até A vitória Joia um jogo sempre perigoso Contra a equipe do resto do mundo A gente sabe da força da Serrana Mas essas bolas paradas São sempre perigosas E justamente saiu Em cobrança de pênalti aí Mais atenção da Serrana Para o segundo tempo É mais atenção Não é uma penalidade Muito duvidosa aí Quando o nosso zagueiro Sobe E tira a bola E bate na mão Para nós aí Para mim Não é penalidade não Joia me diz uma coisa Serrana já classificada Mas clássico É sempre clássico Por si só Já dá uma emoção a mais Para vocês enfrentarem Com seriedade o jogo? Não A gente está classificado Vindo para cá Você sabe que clássico é clássico Mas a gente veio Para jogar Pedir aos meninos Tem calma E vamos jogar a bola aí Para não se prejudicar Para quando for O jogo de mata-mata Ok Joia Obrigado Boa sorte aí no segundo tempo Valeu Rogerinho Valeu garoto Estão aí as palavras de Joia Que pode ser novidade Viu Sebastião Almi Ângela Joia pode ser novidade No segundo tempo Na equipe Da Serrana Lembrar que a equipe Do resto do mundo Preferiu falar só No final da partida Não é isso Almi? O Almi foi lá Conversou com os jogadores Mas Nenhum esteve aí A disposição para falar Condosso Disseram que no finalzinho Do jogo aí Quando o árbitro De fato finalizar a partida Eles conversam Com a gente Sebastião Barbosa Os demais jogos Como é que estão por aí Sebastião Estão no intervalo também Traz para a gente As informações aí Sebastião Isso mesmo Rogério Está iniciando O Vajon já está iniciando Lá o segundo tempo Mas continua 1 a 0 ainda E os demais jogos Continua em 0 a 0 Pois é Estamos aguardando aqui Qualquer novidade A gente traz para vocês Que estão nos acompanhando Através do Facebook Da Prefeitura Municipal De São Vicente Doceiro Dó Prefeito Erivan de Bil Que dá sempre todo o apoio Né Rogério Que é a nossa transmissão Queremos agradecer Imensamente A Prefeitura de São Vicente Que não tem medidas expostas Para trazer o Campeonato Municipal Rogério Detalhe O nosso Campeonato Municipal É o único De Esporte Amador Que tem transmissão Todo final de semana É verdade Esse é um detalhe Muito importante Porque assim A gente vai É ver demais Cidades por aí Que muitas vezes Né Muitas vezes É pode trazer Né Uma transmissão Ou outra Numa final Numa semifinal Mas aqui Em São Vicente Doceiro Dó Todo final de semana Estamos juntos Trazendo o Campeonato Amador Verdade Sebastião Inclusive Tem cidades por aí Que organizam competições Muito boas Muito competitivas E não tem sequer Uma transmissão Em final Sebastião Acompanha muita gente Da região E as vezes eu vejo Agradecer aqui Pela finalização Do nosso Campeonato Da nossa Copa E sequer A final é transmitida Então de fato Parabenizar a gestão Municipal Do Prefeito Arivando Ibi O Secretário Municipal Teófilo Silva Que estão aí Nos oportunizando Sempre Nos finais de semana Está aqui com vocês Trazendo As emoções Do Campeonato Municipal Aqui em São Vicente Do Ceridó Portanto 1x0 para o resto do mundo 1x0 também para a equipe Do Vajão Já mais jogos Informação de Sebastião Barbosa Seguem 0x0 Para quem está se perguntando Quais as opções Nos bancos De reservas Vamos lá O resto do mundo Está com o banco Um pouco mais cheio O resto do mundo Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A disposição Do técnico Rony Estão lá O Eric Número 2 O Zé 16 São jogadores Bastante conhecidos O Arthur Está com a 15 Me parece que vai ser novidade O Arthur já está ali No centro do campo A Almir vai confirmar De fato Se o Arthur vai Ser novidade Neste segundo tempo Ribamar Camisa 20 Também aparece bastante Principalmente no segundo tempo Melk 19 O Paddel O Paddel Camisa 21 Que dispensa apresentações É um jogador Bastante conhecido Cássio 14 E o Valdir Camisa 13 Do outro lado A disposição da Serrana Estão Joia 17 Heraldo Camisa 13 Carlinhos Que veste a 18 E o goleiro reserva Que é o Lucão Camisa número 1 Então o técnico Lino aí tem Menos opções No banco de reservas São 3 jogadores De linha E o Lucão Opção aí Para o Taiwan Na meta Da Serrana O Almir Está por ali Conversando Para saber As mudanças Que foram afetuadas A olho nu Me parece Deixa eu ver aqui Direitinho Me parece que a Serrana Não muda Pelo menos A olho nu Por aqui E a equipe Do resto do mundo Temos uma novidade Do Arthur Heraldo Heraldo Está ali Pronto Ok Então Almir vai confirmar Para a gente As mudanças Direitinho E por aqui Está tudo pronto Vamos que vamos Autoriza o árbitro Bola rolando Saída com o resto Do mundo Almir Gabriel Eu já chamo você Rapidinho Me parece que tivemos Mudanças Em ambas as equipes Fala Almir Pois é meu amigo Rogério É isso aí Depois de um intervalo A gente volta Para a etapa Complementar Agora com mudanças A equipe do Serrana Tem aí a saída Do Júlio César Que saiu agora No segundo tempo Para a entrada Do Heraldo Portanto O técnico sacou O Júlio César E coloca o Heraldo Dentro de campo Na equipe do resto do mundo Nós temos a saída Do camisa De número 18 Que é o Rick Para a entrada Do camisa Número 15 Que é o Arthur Portanto Mudança confirmada Tanto da equipe Do Serrana Também quanto Da equipe da casa A equipe do resto do mundo Ok Informações do sempre Competente repórter Almir Gabriel Lino Saca Júlio César Coloca Heraldo O resto do mundo Ronin Saca Rick Coloca Arthur Ele que é um cara Polivalente Realmente O Arthur atua Aqui também Na ala esquerda Lá vem Serrana Efetuado o cruzamento Afastou ali A defensiva Complementa o Batista Bola vem de graça Com o Guilherme Em sua primeira participação No segundo tempo Vacilou Opa Suel ia saindo ali O Guilherme recuperou Na frente É com o Birimba Chegou o Nietzsche Afastando o perigo Vai sobrar com o Suel Faz a proteção Marcação dupla Em cima dele Ronaldo e Guilherme Ficou mais ali O Ronaldo Guilherme também chegou Caiu o Suel E nós temos aí A primeira infração Do segundo tempo E aquilo que eu perguntava A Joy Almir Gabriel Atenção Nessas bolas paradas Nós conhecemos O poderio ofensivo Aéreo Do resto do mundo Com certeza A gente pode ver isso Desde o primeiro tempo Não é Rogério As bolas paradas Realmente tem um perigo Muito grande Principalmente com as inovações Como o jogador Jorge Sempre vem inovando Ou seja Nunca se sabe O que vem de lá pra cá Então evitar bolas paradas É sempre bom Mas está aí A oportunidade Para a equipe Do resto do mundo É isso Batista Perninha esquerda Autorizado Cobrou Essa bola Vai dentro Olha só Se chocaram Alderita Ayuan Bola ainda viva Afastou Luan Sobra com o Jorge Domina Agora com o Batista Mais uma vez Prepara o cruzamento Inverteu no outro lado Sanuel de cabeça Ele não conseguiu Pegar bem nela Porque ele foi atrapalhado Pelo Léo E também pelo Maricelio O Júnior estava um pouco Mais atrás Ele apenas Resvalou A famosa casquinha na bola E sai em reposição Para a equipe da Serrana Mais uma vez Lembrar que estamos aqui No oferecimento Da Prefeitura Municipal De São Vicente do Seridó Prefeito Erivan de Bil Valorizando e trazendo O maior e melhor Campeonato Municipal De futebol da região Pois é Temos o maior e melhor São Pedro E o maior e melhor Campeonato Municipal De futebol Contra as suas grandiosidades Com recorde de equipes Participando A transmissão também Por que não Nessa abaixo de Barbosa É um grande incremento Olha só Olha o lançamento Opa Era para o Fagner Rondin saiu Então a transmissão também É um incremento Para abrilhantar o campeonato Investimento que foi feito A Prefeitura Municipal Trazendo para todas as equipes Sem nenhuma exceção A padronização Uniformes completos As bolas Também foram distribuídas Nós tivemos As garracinhas Tivemos também As bolsas Para os atletas As bolsas maiores Para os padrões Ou seja Um grande investimento Maior já feito aqui Em nosso município Pela Prefeitura Municipal De São Vicente Aqui vai saindo Mais uma vez o resto Esse é o Batista Dele para o Suel De primeira atrás Com o próprio Batista Maricela interceptou Mais um bom desarme Globo de vidro Com a marcação Do Arthur por ali A bola resvalou E sobrou com o Sanuel Dele Para o Maciel Na ala direita Não tem pressa Dá um tapinha Encontra mais uma vez Sanuel Dele para o Maciel Vão trocando figurinhas Por ali Abre um pouco Mais da direita Com o Jorge Ele ali Tenta o cruzamento Perna esquerda Cruzou Inverteu Arthur Domina Tentou Ronaldo Perfeito Mais uma vez Na cobertura Sai jogando Nietzsche Interceptou Antecipou A bola que seria Para o Birimba Lá atrás Ronaldo De primeira Mas a bola ficou Com o Babá Arthur Esse é o Batista Prepara mais uma vez O cruzamento A bola vai lá de novo Dessa vez com o Suel Não está valendo nada Porque o árbitro Viu o Suel Um pouco adiantado Mais uma bola aqui Que É de almanac Para a equipe do resto O Batista pega E já manda lá Com certeza Não perde a oportunidade A equipe chega muito forte Agora no segundo tempo Também A grande vantagem É justamente Esse 1x0 O jogo complicado Como a gente pode ver Entre o resto do mundo Serrana Um jogo muito elétrico Um jogo difícil Que se cria Muitas oportunidades Mas não porque o jogo é fácil Mas sim pela qualidade Dos jogadores Ou seja O segundo tempo Já começa um pouco mais difícil Para o Serrana Mas corresponde muito bem Também dentro de campo Olha o lançamento Para o Fagner Sai Roninho Do gol Mais uma vez Aparece bem Roninho tem essa característica Ele sai muito bem Do gol também Afinal de contas É jogador de linha Que também está se destacando Do gol Por isso que ele tem Essas saídas ali Precisas Resto Sanuel Dele para o Marcial Na ala direita Jorge vai buscar o jogo Recua lá atrás Esse é Petrone Mais uma vez com o Jorge Olha o todo gol Sanuel Batista Círculo central Lá atrás Recua De Edson De primeira Bolão para o Arthur De pé em pé Vai saindo o resto Jorge De Trivela Que bola foi essa Para o Babá Tenta limpar a marcação Consegue Vai levando Vai costurando Tentou Levou Caiu É falta Em cima dele O árbitro Cara a cara De frente Para o lance O Babá Foi levando Foi costurando Rapaz Destacar Essa jogada Coletiva Do resto do mundo Saiu lá atrás De pé em pé E foi lá na frente Com o Babá E olha só Ganharam Uma falta Perigosíssima O jogo coletivo Funciona Com certeza O jogo coletivo Funciona e muito A equipe do resto do mundo Está suspeita A falar sobre isso Porque Consegue criar Oportunidades incríveis Dente de campo O interessante é justamente isso A coletividade que eles usam Consegue realmente Transformar Uma bola Que muitas vezes A gente não vê Possibilidade nenhuma Consegue realmente Transformar Numa jogada incrível Quando não dá a finalização Como se é Para se fazer Realmente se cria Uma oportunidade De bola parada Como essa Uma jogada Que se torna Uma grande oportunidade É isso Nós temos ali O Suel com a camisa 11 O Jorge com a camisa 6 Que teoricamente É o favorito Para a cobrança E nós temos O Batista Camisa 10 Que também está Concentrado ali Foi lá Fez a famosa Contagem dos passos E é preocupação Para o Taiwan Vamos aguardar Quem será que vai Para a bola Jorge opção Com a perna direita Batista com a perna esquerda Tem 1, 2, 3, 4, 5 Jogadores da Serrana Da Barragem Humana O Heraldo também Fica ali Como extensão Da barreira Vai autorizar a arbitragem Preocupação Para Taiwan E consequentemente Para a equipe da Serrana O Alderí conversa por ali O Birimba Protege a mão ali Autoriza a arbitragem Lá vem Jorge Preparado O Carimbo A marcação humana Volta lá atrás Com o Batista Ele segura a bola Fagner sai na marcação Tentou o passe com o Marcial Mas Ele se desculpa Porque Não conseguiu encontrar o Marcial De forma Precisa Consequentemente Da forma que ele queria Almir Gabriel Dessa vez O Jorge não pegou Tão bem assim A bola acabou ficando Na barragem humana Com certeza Uma baita barragem humana É um jogador Com experiência Retrocando assim Fazendo com que Não dê muita possibilidade Ao Jorge Realmente tem que usar Muita categoria Não que ele não tenha Mas Aqui a culata Bem realmente Fica bastante complicado Tá aí o jogador Jorge Acaba não Se sobresaindo muito bem Nessa jogada aí De bola parada É isso Nós tivemos mais uma falta ali Para a equipe do resto do mundo Dessa vez me parece Que a bola carimbou a mão Do jogador da Serrana Não sei se foi o Luan Ou foi o Globo Porque aqui Na dúvida Mas Foi do Luan né Nos ajudaram por aqui Alguém disse aqui Que foi do Luan Foi o Jaislã Jaislã tá por aqui Um abraço Jaislã Marcando presença Falta pra equipe do resto do mundo Mais uma Dessa vez é o Batista na cobrança Um pouco mais de longe A bola um pouco mais longa É com ele Batista camisa 10 Houve orientações Além do banco de reservas Autorizado Cobrou Caprichou Lá dentro Bola viajando Olha a cabeçada Gol É do resto do mundo De novo A gente não tem bola de cristal Mas é fácil cantar Eles são perigosíssimos Em bolas paradas E nasce mais uma vez Atenção com a bola parada Do resto do mundo Tá aí o resultado Dois pra o resto Zero pra Serrana Com certeza Com certeza É isso E o Fagner sai mais para o jogo. Vamos aguardar para ver se vai surtir efeito a entrada do Joia. E já bola nele. Lá vai em sua primeira participação o baixinho e bom de bola, Joia. Cruzamento, ele já ganhou o primeiro escanteio. Dessa vez ele recebeu aberto pela ala esquerda. Interceptou muito bem o bom zagueiro, o excelente zagueiro de Edson. Apareceu mais uma vez a cobertura. E o Joia já aparece bem e ganha pelo menos o escanteio por ali em sua primeira participação, Almin. Pois é, rapaz. O Joia já chegou por ali fazendo a sua participação agora na etapa complementar. E é justamente isso. A equipe do Serrana justamente tem que fazer essas coisas, né? Evitar esse tipo de falta. E aí, olha a bola chegando, Rogério. Escanteio cobrado, venenosa. Roni no alto. Roni tira a bola. É mais um escanteio para a equipe da Serrana. O Paulo Júnior disse aqui, manda um alô aí para a Fagner. Ele é craque de bola. Está ouvindo, Fagner? O Paulo está mandando um abraço para você por aqui. Diz que é um craque de bola. O camisa 9 da equipe da Serrana. Mais uma vez esse escanteio. Lá vem. Heraldo cobrou o primeiro pau. O Globo tentou, afastou o perigo ali. A defensiva do resto. A bola sobrou com o Alderí dele para o Heraldo. Encara para o Babá. Olha só, fez a finta, pedalou, chamou, inclusive, cruzou lá dentro. Alderí domina, finaliza bem perna esquerda. Carimbou o Sanuel. Sobra com o Globo lá dentro. Mais uma vez o Sanuel aparece. Esse é Ronaldo. Serrana tenta colocar pressão. Niedson afastou o perigo. E lá vem contra-golpe. Júnior domina aqui na ala esquerda de ataque. Ele prende lá atrás. Faz a finta para lá, para cá. Passou como quis. Ronaldo sai na marcação. Júnior leva. Soltou a bola. É um bolão? Seria um bolão para o Babá se ele não tivesse impedido. Segundo o árbitro, Adenô. A Serrana agora vai ter que arriscar mais do que nunca. E vai ter que aguentar esses contra-golpes também, Algui. Com certeza, né, rapaz? Um jogo muito bom. Um jogo elétrico. Porém, as duas equipes conseguem realmente fazer o que tem que ser feito. E aí, o que é que vai acontecer? A equipe do Serrana justamente tem, agora, nesse segundo tempo, que conseguir brecar nessas faltas, essas bolas paradas. E conseguir realmente, com a substituição aí do Fagner pelo Joia, buscar o gol, para que assim possa buscar o empate. E é isso. Lá vem mais uma vez o resto. Pela ala esquerda com o Babá. Lançamento com o Júnior, muito forte. Guilherme fica com a bola. Dele para o Luan. Jorge sai da linha da marcação. Luan protege, segura, prende. Jorge marca. Deu certo. Tocou por último nela. É lateral para a equipe da Serrana. Muita gente marcando presença por aqui. Meu amigo Vinícius está por aqui. Filho da minha grande amiga, Vasti Mendonça. Um abraço, Vinícius. Marca presença por aqui. Está acompanhando o resto e Serrana. Lá vem o resto. O Globo domina. Encarna a marcação do Arthur. A bola carimbo lateral do resto e sai em lateral para a equipe da Serrana. E parece que vamos ter mudança no resto do mundo. Já fizeram aqui o chamamento para o árbitro Adenô. Ele aponta lá. O Cássio tira o colete. Almir Gabriel, Sanuel vai deixando o campo. Me parece que vem Cássio por aí. Pois é, rapaz. Substituição para a equipe do resto do mundo. A equipe do Serrana já faz suas substituições por ali. O resto do mundo também não para. Me parece que vem o Cássio por aí para entrar realmente em campo. e realmente buscar algo diferenciado aí no segundo tempo. A equipe do Serrana já faz suas substituições para realmente buscar o gol. Essa substituição do Fagner pelo joia. E está aí a equipe do Serrana também fazendo suas modificações. É isso, os técnicos vão mudando. Um mundo de um lado, um mundo do outro. Vamos aguardar para ver se vai surtir. É feito. Heraldo. Falta em cima dele. Essa falta muito próxima ali à grande área. Rapaz, se o Heraldo caminha um pouco mais... Podia ser até um pênalti para a Serrana. E é falta perigosa, só que não é aquela falta frontal, né? Normalmente, essa bola é mais para quem pega com a perna esquerda. E a Serrana tem um cara que pega muito bem na bola, que é o Globo, hein, Almin? Com certeza, né? Jogadores experientes e dentre eles o Globo, né? Que realmente a falta como essa é de suma importância, né? Para a equipe do Serrana. Estão ali, ó. Ronaldo com a dois. Heraldo que sofreu a falta. Camisa treze também por ali. E o Globo, camisa dez, que teoricamente é o favorito para a cobrança. Autoriza a arbitragem. Lá vai a Heraldo, é com ele por baixo. Afastou a defensiva. Afaste por ali o Jorge, ajudando lá atrás. Essa bola vai sobrar com a Serrana, né? É uma marcação forte do Júnior. Conseguiu roubar a bola. Opa, o árbitro está marcando a falta. O Júnior ficou ali, processo, rapaz. Ele deu um soco na bola. E o que é que rendeu para ele? Cartão amarelo, nada mais, né? A fúria de Júnior rendeu para ele apenas um cartãozinho amarelo. Está pendurado na partida mais um aí. Nós tivemos, deixa eu ver aqui, cartão para Rick, né? No primeiro tempo e agora para o Júnior neste segundo tempo, Almi. Pois é, rapaz. É lamentável, né? A gente vê um lance de cartão que poderia realmente ser evitado. Mas aí não adianta reclamar com o árbitro depois do cartão. Apenas aceitar, seguir firme dentro do jogo, manter o psicológico. Afinal de contas, distorcer o psicológico dentro de campo num momento como esse não é nada bom. Apesar de ganhar o jogo, mas precisa ter muita concentração no clássico como esse. É isso, todo detalhe pode fazer a diferença no clássico como esse. Olha o Jorge tentando sair para ali. O Léo interceptou lá atrás. Niedson toca na bola. De primeira para o Batista. Camisa 10 prepara. Já para lançar. Preferiu o curtinha com o Jorge. Ele limpa. Vai bater daí, Jorge. Ela risca a bola. Passa perto. Dessa vez, ele não consegue acertar na finalização. Vamos que vamos. Plantão esportivo é com ele. Sebastião Barbosa. Muito bem, Rogério. Agora a gente volta ao sítio Vaje, né? O Vajão está jogando contra a equipe do Pedra d'Água dos Cidrônios, que acaba de empatar, viu, Rogério? Segura aí, segura aí. Lá vem Jorge. Limpou a marcação. Era o Joia, na verdade, por ali. Opa, o árbitro está pegando o escanteio. O Joia tentou partir para o ataque por ali. E nós tivemos uma infração. E está apontando cartão amarelo para o Petrônio. Camisa 3. Da equipe do resto do mundo. Me parece que ele está dando o pênalti. Deixa eu ver aqui. Eu não entendi a sinalização do árbitro. Vamos aguardar para ver o que é que ele está dando por ali. Sei que o Petrônio está amarelado. Pela lógica, deve ter sido o pênalti. Vamos aguardar para a gente confirmar direitinho por aqui, Almir. Foi o escanteio, né? Ele está apontando o escanteio lá em cima. Então, me parece que ele deu um puxão um pouco mais atrás. Mas, por isso que rendeu o cartãozinho amarelo para o Petrônio. O que deixou a gente aqui confuso. Porque o Petrônio se envolveu no lance. Cartão amarelo para ele. O Joia estava caído lá dentro. Mas, me parece que o árbitro pegou o puxão um pouco mais atrás. E confirma o escanteio para a equipe da Serrana. Parece que é o que ele está apontando ali. E informando para o Heraldo, né? Me parece que está dizendo assim. Eu dei a vantagem. Depois eu apliquei o cartão. E o escanteio dá uma marcada para a equipe da Serrana. Agora sim, Luan cobrou lá dentro. Afastou parcialmente o resto do mundo. A bola vai sobrar com quem por ali? Vai sobrar com o Zé. Zé novidade também. Babá complementa. Vai sobrando lá atrás. Esse é o Léo. Maciel foi embora. Maciel foi embora. Entrou o Zé. Suel que herdou a faixa de capitão. Tentou com o Jorge. Maricélio se joga. Júnior. Inverteu aqui. Batista domina. Enquira a marcação do Heraldo. Tem dificuldade para limpar a marcação, mas conseguiu. Perninha direita. Zé já participa. Acabou de entrar. Lançamento lá dentro. É com o Suel. Capitão do time. Taiwan saiu bem do gol. Suel herda a faixa de capitão. Tem muita moral também. Tem muita história com esta camisa. O onze Suel que fez o segundo gol da partida. Lá vai encerrando. Este é o Maricélio. Faz o domínio. Invertida. Buscando o Maricélio. O Arthur interceptou. A bola vai saindo aqui em lateral. E o resto troca os laterais. Almir Gabriel. Já tinha tirado aqui o Rick. Colocado o Arthur. Agora saca o Maciel. E coloca o Zé. Ou seja, sangue novo nas laterais. Vai saindo o Serrana. Este é Birimba. Protege. Faz um bom passe. Bolão aqui com o Ronaldo na ala direita. Ele segura. Prepara para efetuar o cruzamento. Rasante lá dentro. Buscando joia. Cortou o Batista. A sobra é com o Heraldo no peito. Coloca no chão. Marcação forte do Babá. Ele vai levando. Vai costurando. Heraldo costurou. Opa. Não está valendo mais nada. É falta em cima do Babá. Cartão amarelo para o Heraldo. Almir. Isso mesmo. O Heraldo fez o domínio por ali. Acabou pressionando um pouco por ali. Acabou forçando a sua saída de bola. Ele até tentou realmente buscar um impulso por ali. Vamos dizer assim com velocidade. Mas acabou fazendo falta ali. Está amarelado agora o Heraldo da equipe do Serrana. Sebastião Barbosa. Bola lenda defensiva. Vamos aproveitar para chamar você na central da interação. E também no plantão esportivo. Fala conosco o Sebastião Barbosa. Muito bem Rogério. Abraçando a todos que estão conosco. Deixa eu trazer mais resultado Rogério. O Pedra d'água dos Cidrônios que chegou a empatar. Agora é ver o Vajão ampliando novamente o placar. O Vajão agora faz 2 a 1 em cima do Pedra d'água dos Cidrônios. Lá no sítio Vajão. Os demais jogos continuam 0 a 0. E aqui 2 a 0 para a equipe do resto do mundo. Esses são os placares dos jogos de hoje Rogério. No campeonato municipal. Abraçando enquanto a bola não chega próximo ao gol. Vai, manda aí, manda aí. Abraçando os amigos que estão conosco. Abraçando o Josinaldo Galdino. Estou aqui em solidariedade, ligado neste grande jogo. Torcendo para o resto. Galdino. Sempre por aqui estou aí presente. Sou filho natural daí de Santa Cruz. Um abraço para a família. Galdino aí presente. Também conosco a Rejane Limas. Para cima, resto juntos. José Dere Maté, Caetano. Um abraço aí para Petrônio. Está mandado o abraço. De Nova Limas. Boa tarde. E o Cleiton Marques. Boa tarde. Manda um alô aí para Adriano, Cleiton e o Alisson. Estamos aqui em Caraguatu. Esse nome aqui eu não sei. Rapaz, que nome é esse? Deixa eu ver aqui. Caraguatatuba. Agora foi. Caraguatatuba. Muito bem. Isso, mas em São Paulo. Grande jogo. Puta, meu amigo. Me enrolei todo nesse nome. Está pior do que Chikungunha. Esse nome? Ô, nome difícil. É um nome complicado mesmo. Pois é, rapaz. A Dora Moraes também está conosco no Jando. Boa tarde. Então, um abraço para todos vocês que estão nos quatro cantos do Brasil assistindo esse jogão de bola. E temos aqui, Rogério, você vê aí uma grande audiência, né? É isso aí. Muita gente acompanhando a gente. Muito obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês. Ligadinhos aqui no Facebook da Prefeitura Municipal de São Vicente. Cibidó, você que ainda não é inscrito, você acaba se inscrevendo aí. Você curte aí a página. Vai seguindo a página da Prefeitura de São Vicente para toda vez que tiver uma transmissão, você já ser notificado. Está certo? Você já deixa tudo aí, o sininho ativo para que você seja notificado. Está aí, Sebastião Barbosa. E lá vem encerrando o lançamento com o Mirimba. Ele faz o domínio, encarou a marcação, pedalou, perninha esquerda, levou, caiu, é falta em cima dele. Ele pedala, encara a marcação por ali. É um jogador habilidoso, perigoso, levou para a perninha esquerda. Ele queria a finalização, obviamente, mas não deixaram. E é isso. Falta para a equipe da Serrana. Falta perigosa frontal, mais uma. A Serrana pode responder em bola parada. E nós temos agora mudança no resto, mais uma. Jorge vai embora, autor do primeiro gol, vai embora. E entra o Ribamar, camisa 20. Mais uma mudança aí do técnico Rony. Meu caro Almir Gabriel, essa falta é perigosa. Se capricharem, pode ser o momento da Serrana entrar de volta para o jogo. Digamos que hoje é o jogo de faltas. É o jogo de bolas paradas. Grandes oportunidades foram criadas aqui, tanto para o resto do mundo quanto para o Serrana. Isso é sinal de jogadas duras, de jogadas claras e um posicionamento do árbitro muito bem também na parte de Itaí. Mais uma oportunidade para o Serrana. Autorizado o Guilherme. Pegou na barragem humana, voltou com ele de primeira lá dentro. Interceptou o Joia, segura, prende perninha esquerda, abre lidosa. Faz o pivô, a proteção vai levando. Ele é bom nisso, é forte fisicamente. Cruzamento efetuado direto para fora. Ele se lamenta muito, mas a característica principal do Joia é essa. Força física, quando ele protege, é difícil tomar a bola do Joia, hein, Almir? Pois é, o Joia tem essa característica, né? É um jogador de muita força física, um condicionamento perfeito dentro de campo, né? E que sempre tem uma história cravada no nosso município, Joia, né? Por jogadas espetaculares, mas sempre com esse aspecto, né? De uma condição física muito boa dentro de campo. Almir, me diz uma coisa. Pegaram o Sebastião Barbosa por aqui. Você já conhecia Caraguatatuba ou não, Almir, Gabriel? Rapaz, ainda não, né? Não conhecia, né? Nem pelo nome, né, Sebastião? Nunca ouvi falar nessa série, né? Mas aí sempre acontece dessas coisas para dificultar ainda mais a vida do nosso amigo Sebastião, né, Sebastião? Mas está valendo, realmente, Caraguatatuba, né? Brincadeiras, rapazes. Um abraço para todo mundo lá, né, Almir? Já tinha ouvido falar muito sobre Caraguatatuba. Um abraço para nossos ouvintes que estão nos acompanhando lá em Caraguatatuba. Um abraço para você conosco por aí. Tivemos mudança na Serrana, deixa eu confirmar, peraí, lá vem Birimba. Faz o domínio e proteção, Nietzsche marca. Protege muito bem o Birimba. Ele é bom nisso também, protegeu a bola. Perninha esquerda lá dentro, Carlius, olha a cabeçada. Ronin vai lá, acompanha, a bola vai direto para fora. Eu ia falar nele agora, é a novidade na equipe da Serrana. Carlius com a camisa 18 entrou no lugar do Léo. O Léo parece que saiu um pouco mancando por aqui, sentiu fisicamente o camisa 6. Léo, vamos aguardar para ver quem vai fazer a função de lateral esquerda, né? Porque o Léo é quem estava por lá. Vamos aguardar para ver se é o Globo, que me parece que é o Globo que foi deslocado para lateral esquerda, viu Almir? É ele mesmo, olha lá, posicionado. Ou seja, Carlius vai para o ataque e o Globo vai fazer a lateral esquerda no lugar do Léo. Esse é o Joia, domina lá atrás com o Globo. Já em sua nova posição, na frente, buscando o Carlius. Afastou o Cássio. A bola resvalou e sobrou com o Luan. Faz o domínio, prende, espera opções. Globo, domina. Efetou o cruzamento lá dentro, a bola viajando. Ronin saiu, mas o Nietzson apareceu no meio do caminho, não quis saber, de brincadeira, testou para fora. Lateral, o Globo tem essa vantagem, ele cruza muito bem. Se a bola chegar nele, vai levar muito perigo nos cruzamentos. Lateral cobrada, Luan também cruzou bem lá dentro. Maricelio tentou, afastou o Nietzson mais uma vez. A sobra é com o Ribamar, Ronaldo tomou dele. Protege a bola, Ribamar por baixo, consegue tocar nela. Dele para o Júnior, encarou a marcação, o Júnior vai levando, vai costurando. Viu a boa passagem, ele buscava aqui o Ribamar, mas interceptou muito bem o Guilherme. É uma excelente recuperação. Bola mais uma vez para o Globo, o jogo é bom, passa rapidinho. Passamos já de 26 minutos. Aliás, chegando aos 26, nesse exato momento do segundo tempo. Nós temos a infração por ali. Almir Gabriel, me parece que alguém no banco de reservas da equipe do resto do mundo gritou assim. Está recuando demais. Eu escutei por aqui alguém gritando. E a Serrana vai acreditando. Este é Mirimba, domina. Tentou. Carlinhos, lá na frente, a intenção é com o Joia. Chegou o Zé. De cabeça afastou o perigo. O Joia vai evitar a cena. Não ganha o escanteio. Escanteio para a Serrana que vai indo para cima. Futebol é assim. Um golzinho da Serrana pode fazer toda a diferença, Almir. Pois é, com certeza. Um gol pode fazer toda a diferença. A gente tem um placar 2x0 para a equipe do resto do mundo. Mas não podemos nos esquecer que a gente está lidando com um grande jogo, né? E olha a bola chegando. Olha a bola, mas saiu o Roninho por ali. Ficou tranquilo. A complementa por aí, Almir. Pois é, rapaz. A gente tem que se alientar que a gente está lidando com um grande jogo, né? 2x0, 2 gols de vantagem para a equipe do resto do mundo. Olha lá, lançamento com o Suel. Não está valendo nada. Era do Júnior para o Suel, mas ele estava impedido, Almir. Pois é. 2 gols de vantagem para a equipe do resto do mundo. Mas a gente tem que se alientar que nós estamos no Clássico. E que realmente, né, Almir, tudo pode acontecer como no primeiro jogo que foi lá na Serrana, né? Exatamente, né? As coisas podem mudar a qualquer momento. Lá vem Serrana. Joia, Chapeuzinho. Para lá, para cá, tem infração para a Serrana. Infração por ali para a Serrana. O árbitro está apontando fora. Os jogadores sinalizando lá dentro. Mas o árbitro viu ali o Joia, rapaz. Brincou de joga a bola por ali o Joia, hein? Para lá, para cá. E ganhou mais uma falta perigosa para a Serrana, que vai gostando cada vez mais do jogo, ó. E a impressão que eu tenho é que parece que a bola vai chegando cada vez mais perto, né, Almir? Uma falta atrás da outra e a bola chegando mais pertinho por ali. Pois é, rapaz. Aquilo que era, né, destaque para o resto do mundo no primeiro tempo, né? Que é justamente as bolas paradas. Serrana consegue ganhar agora no segundo tempo também, trazendo muitas bolas paradas de destaque como essa agora. Heraldo por ali, Globo também, autorizado, Heraldo, partiu, caprichou a bola, passou muito perto, foi para fora. Ele até rodou pior na cobrança por ali, se lamentando muito, rapaz. A impressão que eu tive por aqui é que essa bola ia lá dentro, viu? O ângulo que a gente está não favorece muito. A famosa ilusão de ótica aqui pegando a gente, essa bola foi muito bem cobrada, passou pertinho, hein, Almir? Com certeza, né? A bola muito bem cobrada aí pelo Heraldo, que realmente, né, a equipe do Serrano a cada minuto que passa, que pena, né? Um placar 2 a 0, fica mais complicado ainda para a equipe do Serrano, mas não deixa a peteca cair, consegue no segundo tempo realmente buscar o seu primeiro gol na partida. É isso, Sebastião Barbosa. Está caladinho por aqui, Sebastião. Como é que estão os jogos por aí, hein, Sebastião? Comentários também, tem alguém conosco por aí? Fala, Sebastião. Sim, sim, Rogério, temos muitas pessoas aqui conosco, comentando também o nosso amigo Rigoberto. Boa tarde, meus amigos. Que Deus abençoe a todos vocês. Na central da transmissão, estou assistindo diretamente de Santa Rita. Um abraço, tá? Ao nosso amigo Rigoberto, à Maria Félix, boa tarde, abençoada. À Júlia Moraes também conosco, boa tarde, Bora Serrana, aqui acompanhando a nossa transmissão. O Rogério está jogando lá, o Vajão está vencendo por 2 a 1, a equipe do Pedra d'Água. O Jericó está empatando em 0 a 0 com o Boa Vista. E o resto do mundo vencendo 2 a 0 aqui. E ainda nós temos o São Domingos empatando em 0 a 0 com Alvorada até o momento. Ok, está aí Sebastião Barbosa, central da interação e plantão esportivo com o fera Sebastião Barbosa. Ao meio rapidinho, tivemos um cartão amarelo para o Niedson. Pois é, rapaz, o Niedson por aqui, né, teve o lance ali, né, o Niedson acabou fazendo a interceptação, a bola acabou batendo, né, o árbitro viu na mão dele, ele disse que foi no ô, mas enfim. Essa reclamação rendeu cartão amarelo para o camisa número 4, o Niedson, da equipe do resto do mundo. Ok, está aí mais um cartãozinho para a equipe do resto, 1, 2, 3, 4. É o quarto cartão amarelo para a equipe do resto do mundo. Ronaldo, mais uma bola parada para a equipe da Serrana, está por aqui o Globo e também o Ronaldo. Autorizado, o Globo cobrou lá dentro, bola viajando, afasta o Petrônio. Batista vai evitar ali a saída, ele se esforça e conseguiu evitar, pelo menos o escanteio, né, a bola sai em lateral, já cobrado, tem pressa a Serrana, Ronaldo. Conseguiu sair da marcação e na sequência falta em cima dele. De bola parada em bola parada, a Serrana vai chegando, Almi. Com certeza, né, é uma sequência de bolas paradas, né, que a equipe do Serrana vem conseguindo fazer, principalmente pelo Joia, né, lá do outro lado. A gente pode ver que isso acontece bastante, né, com a entrada dele agora no segundo tempo. E como você bem disse, de bola parada em bola parada, a equipe do Serrana está chegando cada vez mais perto. E a dupla mais uma vez por aqui, Ronaldo e Globo. Um com a 2, outro com a 10, um com a perna direita, outro com a perna esquerda. Vai autorizar a arbitragem, parece que vai ter mudança, Neguinho vem por aí, Neguinho vem por aí e vai embora o Batista com a 10. É o Valdir que a gente conhece o popularmente como Neguinho. Autorizado o Globo, bola venenosa lá no alto, afastou por ali o Petrônio. Com toda a sua elasticidade. Pega a sobra o Capitão Suel, ele que erradou a faixa após a saída do Sanuel. Lançamento, Maricela interceptou, vacilou. Júnior, segura a bola, prende Maricela e sai na caça, Júnior vai levando, vai costurando. E encarou, bateu para o gol, a bola e explode na trave. Essa bola explode e sai em lateral. E parece que o Taiwan tocou nela também por ali, né? Taiwan apareceu muito bem a lateral para o resto do mundo. Lá atrás, Zé de primeira, cruzamento efetuado. A bola vai agora direto para fora. O Júnior conseguiu tomar do Maricelio e quando ele coloca na frente, rapaz, é quase impossível pará-lo. Mais uma boa chance para o resto do mundo que muda, Almir. 13, Valdir está em campo. Mudança confirmada, saindo Batista com a 10. Pois é, rapaz. Mais uma substituição da equipe do resto do mundo, né? Que tenta realmente mudar o campo de jogo. Ganha o jogo, mas consegue fazer substituições. Um banco de reserva recheado. É tudo que o resto do mundo tem e promete, né? E consegue, aliás, trazer essas realizações de mudanças. Não é muito fácil no segundo tempo, apesar de estar ganhando de 2 a 0, consegue fazer transições belíssimas. Estamos aqui no oferecimento da Prefeitura Municipal de São Vicente do Ceridó. Realizando o maior campeonato da região com o maior investimento já visto em nossa história. Parabéns, Prefeito Erivan de Bil. Parabéns, nosso secretário municipal de esporte e cultura, Teófilo Silva. Central da interação, me parece que tem gente por aí. O Anderson Gustavo, fazendo que é meu fã por aí. E aí, Sebastião, diga aí. Pois é, Rogério. O nosso amigo Guguinha, né? Está acompanhando a gente. Você é seu fã, Rogério. Se hoje ele sou seu fã, você é demais. É o melhor. Obrigado, garoto. Ainda está aqui conosco também, hein? Acompanhando a nossa transmissão, a Mayara. Acompanhando o nosso jogo para a intenção do segundo tempo. Sim, já está bem pertinho de finalizar, né? A Josélia Soares mandou um alô aí para mim em Guarujá. Está lá no Guarujá acompanhando a gente. A Daiane Barbosa também está conosco acompanhando aqui a nossa transmissão. Valeu, galera. Um abraço para o Guarujá. E deixa eu elogiar aqui o layout de Sebastião Barbosa. Perguntaram se é segundo tempo. Sebastião capricha no layout por aí. Coloca até o 2 aí, né, Sebastião? Em referência ao segundo tempo. O placar aí muito bem organizado. Tem aí os símbolos, né? Os logos de todas as equipes. Da Prefeitura, da Secretaria de Esporte e Cultura. Da São Vicente FM 104.9. É um layout muito bem elaborado. Nosso querido Sebastião Barbosa. Até ajudando a identificar se é primeiro ou segundo tempo por aí. Um abraço a nosso querido Sebastião Barbosa. E o tempo também, né, Sebastião? Passamos aí de 33 minutos. Olha o escanteio cobrado. Olha só o Niedson no alto. A bola vai resvalando com o Júnior. Não está valendo mais nada. Me parece que falta do Júnior em cima do Maricélio. Olha o Minha. Isso mesmo, né? A bola chegando por ali. Uma bola aérea perigosíssima. Mas está por ali. Falta marcada. E a bola segue. O jogo continua eletrizante. Passando dos 33 minutos, a gente segue com dois para a equipe do Rancho Mundo e zero para a Serrana. Um alô para a Fátima Bernardes. Alô ao I, Rogerinho. Mande um alô para mim. Pronto. É charana da Global, Fátima Bernardes, né? Eu fiquei até adivinando agora. Então um abraço, Fátima. Obrigado. Mencionou você também por aqui. Me manda um alô para ela aí. Um abraço, Fátima. Valeu, Fátima. Muito bem, muito bem por aqui. A bola em reposição para a Serrana. Aliás, para o resto do mundo por ali. O Joia estava lá envolvido no lance mais uma vez. E vai cobrar o Niedson. Estamos aqui no oferecimento da Prefeitura Municipal de São Vicente do Ceridó. Prefeitura Ivan de Bilho. Ronin bate nela, manda para o círculo central. Maricela faz toda a cabeça. A bola vai sobrar com o Valdir lá atrás dele para o Zé. Vai saindo o resto do mundo. Zé domina. Levanta a cabeça. Esse é o Babá. Faz o rodopio. Marcação lá. É do Globo. Babá segura, prende. Agora está lá atrás com o Zé. Cavadinha do Zé buscando o Babá. Luan sai na marcação. Opa! É falta, rapaz. O árbitro já pegou o cartão amarelo imediatamente. Agora um pouco mais de força excessiva do Luan no lance ali, Almi. Pois é. Um pouco mais de força ali. Mas o árbitro chega mais uma vez. Aplica o cartão amarelo e o árbitro muito bem na partida. O Rogério Viz está em cima do lance. Realmente fica complicado realmente desconsiderar o que o árbitro fala e faz dentro de campo quando se está realmente em cima do lance. Está aí. Cartão amarelo portanto para o Luan. Camisa 8 da Serrana. Me parece que é o primeiro para a Serrana. Não. Temos um para a Heraldo também. É o segundo da equipe da Serrana. E aqui mais uma bola parada dessa vez para a equipe do resto do mundo. Com ela está o zagueirão Petrônio. Com toda a sua concentração e categoria que a gente já conhece. Vamos esperar aí para ver o que ele vai fazer. Mas a gente sabe da categoria do Petrônio. Autorizado. Cobro lá dentro. Não sei quem é ele não. Taiwan afastou de soco. A bola vai sobrar com o Ribama. Perninha esquerda lá dentro. Calimbou o Maricelio. Novamente voltou com ele. Agora com o Nietzsche. Opa! De cabeça para fora. Ele se lamenta, mas nem tanto. Afinal de contas, consegue pelo menos a finalização de cabeça por ali. Aparece bem o zagueirão Nietzsche. Quando desce, ele desce para fazer isso. Para pelo menos tocar na bola por ali. Né, Alri? Com certeza. Ele é muito participativo. Dentro de campo, hora ou outra, né? A gente vê o Nietzsche se movimentando. Fazendo realmente o que tem que ser feito. E muitas das vezes, né? Fazendo até aquilo que não é da sua responsabilidade, né? Mas o jogador do Nietzsche é um jogador de muita qualidade, né? Tem um condicionamento belíssimo. É um jogador de muita explosão. E que realmente, quando o estado dentro de campo faz a diferença. Já passamos dos 36 minutos. Por enquanto, dois para a equipe do resto do mundo. Zero para a equipe da Serrana. Esse é Heraldo. Segura, prende a bola. Petrônio tocou por baixo. Petrônio na categoria. Lá vem contra a golpe esse Suel. Domina o camisão 11. Suel dele para o Ribamar. Fez o domínio de primeira. Babá tentava o Júnior. A intenção era muito boa. Guilherme interceptou. Suel vai lá, acredita. Consegue ficar com a bola. Preparou. Carimbou essa bola. Passa muito perto. Vai direto para fora. O Ribamar aplaude. E reconhece a boa jogada do Suel. Quase ele faz o segundo dele no jogo. E o terceiro do resto, hein, Almi? Com certeza. Quase, quase saiu o terceiro gol do resto do mundo. Daqui a todo tempo, implacavelmente, chega realmente fazendo essas transições aí. É muito bacana mesmo. A equipe do resto do mundo está de parabéns. Tenta responder a Serrana. Carlinhos dele para o Birimba. Limpou a marcação de cabeça. Boa jogada individual. Opa, o árbitro está parando o jogo. Parece que manda o Birimba. Ele abre os braços. Diz que não foi. Mas o árbitro não quer nem saber. Não dá nem muitos ouvidos por ali. É falta para a equipe do resto do mundo. Sebastião Barbosa, central da interação. O pessoal começará a comentar bastante por aí, né, Sebastião? Isso aí. O pessoal mandou um alô aqui, né? A Josélia Soares, a gente já falou. Também falou conosco aqui a Fátima Bernardes. Olá, Almi e Rogério. Manda um alô aí para mim. Está mandado. Odaí José. José, você mandou um alô aí para mim aqui no Guarujá. Também está acompanhando. A Jaqueline Souza. Manda um alô para a torcida do resto. O Anísio Niso disse. Anísio e Léo Pordino. Está mandando uns parabéns para a equipe do resto do mundo. Está aí mandado o recado da galera, Rogério. Está aí Anísio e Léo Pordino. Estão lá acompanhando e estão sendo aqui em nossa transmissão. Valeu, galera. Um abraço para Guarujá, rapaz. Grande audiência nós temos aí no Guarujá. Um abraço para vocês. Obrigado demais pela aceitação. Deixa eu mandar aqui também um abraço para Capote da Batata. Está marcando presença por aqui o Capote. É o pai do Sebastião Barbosa. Ele que não faz questão de esconder para ninguém. Que é torcedor. De não esconder. Melhor dizendo que é torcedor do resto do mundo, né? Não quer saber de esconder isso. Não, eu tenho muito orgulho de dizer que é torcedor do resto do mundo. Um abraço para Capote da Batata. Almir Gabriel, cartão amarelo para quem? Aumento conseguisse ver por aqui. Eu confesso que eu não vi para quem foi. Arthur, é? Foi para Arthur. O contasão aqui foi para Arthur. Então pronto. Camisa 15. Arthur. Obrigado, Lucão. Nos auxiliando por aqui. Lá vem Valdir. Dele para o Júnior. Domina. Na frente. Opa, Suel. O árbitro está pegando a falta do capitão do resto do mundo. Tem mais um cartãozinho aqui do resto do mundo. Não, vamos perder as contas. Um, dois, três, quatro, cinco. É o quinto, né? O quinto. E cinco de acréscimos. Bem, né? Pronto. Cinco minutos de acréscimos na partida. Então está aí. Vamos aguardar para ver se a Serrana ainda consegue colocar fogo nesse jogo. A gente sabe que se sair um golzinho nos acréscimos, tudo pode acontecer, né, Almir? Com certeza, né? A diferença é de dois gols, né? A gente sabe que as equipes têm esse potencial, né, Rogério? De decidir realmente em poucos minutos, né? Conseguir fazer dois gols. A gente já viu isso no primeiro jogo lá, né? Que realmente foi um jogo de muitos gols e que realmente pode acontecer aqui hoje. afinal, enquanto o árbitro não acaba o jogo, tudo pode acontecer, viu, Rogério? É isso. E nós temos falta para a Serrana muito próxima ali mais uma vez. O Joia que entrou bem, rapaz. O Joia entrou querendo o jogo. Sofre a falta por ali na ala esquerda. E é isso. A gente chega aí aos 40 minutos, indo para 41. Se a Serrana quiser ainda acreditar pelo menos no empate, eu vou ter que aproveitar essa cobrança por aqui, Almir. Com certeza. É uma ótima oportunidade. Tenho certeza que não vou desperdiçar. Lá vem Heraldo. Contra a sua concentração autorizada. Heraldo caminhou. Partiu. Essa bola vai fechadinha. Rony tirou de soco. A sobra é com quem por ali? É com o Cássio. Afastou o perigo. Ribamar de cabeça. Agora lá vem contra-golpe. É isso aí. Ataca como pode. Se defende também. Lá vem Babá na direita. Preparou. Inverteu. Suel lançou a bola de graça com o Tayhuan. E olha só a pressa do Tayhuan. Ele coloca no chão com o Ronaldo. Vem saindo do lateral. Olhando para frente. Que opções por aqui. Ele vai segurando. Vai prendendo. Agora se soltou. Lançamento com o Birimba absolutamente sozinho. Faz o domínio. Faz o giro do Birimba por aqui pela ala direita. Joia é opção. Ele vai levando. O Birimba inteligentemente. Não deu o Joia porque estava impedido. Segura. Joia vai saindo agora. Birimba. Marcação do Arthur. Vai levando. Vai costurando. Tem falta em cima dele. Temos que destacar a inteligência do Birimba. Porque o Joia. Ele sai. E fica totalmente impedido. E o Birimba disse. Não vou dar. Porque se eu der. A gente perde o lance de ataque. Com certeza. É experiente demais o Birimba. Ele pega a bola por ali. O Joia até aparece para complementar. Se desorienta um pouco por ali dentro da parte ofensiva. Acaba ficando impedido. Mas o Birimba inteligentemente. Não passa a bola. E aí ganha a falta. Que é mais uma oportunidade de a bola chegar na parte ofensiva para a equipe do Serrana. Luan autorizado. Cobrou no segundo palo. Ela vai viajando. Olha lá. Joia tentou atrás. Carlinhos não consegue o domínio. Bola ainda com ele. Caiu. É falta em cima dele. Mais uma para a Serrana. O Niedson leva as mãos na cabeça. Porque sabe que a Serrana está conseguindo chegar. Mesmo que não. Marcando. Conseguindo a efetividade no gol. Mas vai chegando aos poucos. Como a gente costuma dizer. Nós tivemos uma grande sequência de bolas paradas para a Serrana. Destacar também o poderio defensivo do resto do mundo. Porque não é fácil tirar tantas bolas aéreas. E a gente sabe que a Serrana também tem jogadores bons como o Birimba. Como o próprio Alderinho. O Joia é baixinho. Mas cabeceia muito bem. Então destaca também para a defensiva do resto do mundo. Almi. Pois é rapaz. Destaca essa parte defensiva da equipe do resto do mundo. Que está muito bem na partida também. É tanto que tantas bolas paradas e nem um gol da Serrana. Heraldo autorizado. A bola desvia. Entrou. É gol. Gol. Será que ainda dá? 42 e 50. Heraldo em bola parada. A bola desvia no meio do caminho. Acaba entrando. A Serrana diminui. A gente vinha cantando essa bola. De jogada parada. Em jogada parada. A Serrana vai chegando. E dessa vez a bola entra. Almir e Gabriel. A gente já viu de tudo em futebol. De tudo em mais um pouco. Será que ainda dá para a Serrana? Dois para o resto. Um para a equipe da Serrana, Almi. Pois é rapaz. Balança ali do Heraldo. Jogada excelente. De bola em bola parada. A equipe do Serrana está chegando cada vez mais perto. E aí? O jogo está chegando ao finalzinho. Mas pelo que eu já vi acontecer entre resto do mundo e Serrana, Rogério. Eu não duvido de mais nada, viu? É isso. O bom para o resto é que na sequência teve falta para eles, né? Então vamos ganhar um tempinho por aqui. Niedson coloca a bola com toda a calma do mundo e do planeta inteiro. Coloca ali os braços na cintura. Respira fundo. Não tem para que ter muita pressa por aqui o Niedson. Autoriza a arbitragem. Lá vai o Niedson. Cobrou lá dentro. Razante. A bola vai viajando. No alto. Alderick cortou parcialmente. A bola vai ficar ainda viva. Vamos aguardar para ver. Novamente Alderick tentou. Vai lá. Ele quer evitar a saída, mas não conseguiu. Alderick tentou a primeira, tentou a segunda. Queria evitar justamente essa posse de bola para a equipe do resto do mundo, mas não conseguiu. Vamos que vamos. Vamos, lateral cobrado. Domina o Cássio. E não está valendo nada. Olha a pressa do Globo. Olha a pressa lá também do Luan. A Serrana vai tentar a bola. Vai lançar lá dentro. Vamos aguardar para ver o Globo com a sua perninha esquerda autorizada. Cobrou. A bola vai viajando. Vai para o ciclo central. Afastou o Ribamar. A sobra é com o Maricélio. Dele para o Joia. A bola sobra mais para o Petrônio. Afastou a perna direita. Ciclo central, Maricélio. Lá dentro, Heraldo consegue o domínio. Limpou a marcação. Caiu, queria falta. O árbitro deu vantagem. Lá vem Ronaldo pela direita. Pode ser o momento da Serrana. Ronaldo aqui encarou a marcação do Arthur. Pedalou, levou para dentro e fez tudo o que não deveria que era falta. O Taiwan se desespera aqui atrás. Ele coloca as duas mãos na cabeça. Se lamenta uma barbaridade o Taiwan. É falta para o resto do mundo. E era tudo o que o Arthur queria. Era essa faltinha por aqui. Almeida. Com certeza, né? Tudo que queria, né? O Ronaldo, ele faz realmente uma excelente jogada aqui pela ala direita, né? Era uma grande oportunidade para a equipe da Serrana. Estamos aqui no oferecimento da Prefeitura Municipal de São Vicente do Serrano. Vai acabar o jogo. Ah, pita o árbitro! É final de partida aqui no Sítio Santa Cruz. Para a felicidade da torcida da casa. E para mais uma vitória do atual tricampeão municipal do resto do mundo. Um bom jogo mais uma vez. Principalmente no finalzinho. A equipe da Serrana conseguiu fazer seu gol com o Heraldo. Se esse gol sai mais cedo, rapaz, eu vou dizer uma coisa. Se esse golzinho sai mais cedo ao Rio e Gabriel. Isso aqui ia virar uma loucura, hein? Com certeza, né, Rogério? Enquanto você falava, eu estava pensando justamente nisso, né? A gente tem uma pena que o gol do Serrana tenha saído tão tarde dentro de campo, né? Foram dois tempos, cinco minutos de acréscimo agora no segundo tempo. O que realmente possibilitou o gol, né? O primeiro gol da equipe do Serrana, né? Um pouquinho mais de tempo e talvez o jogo tivesse mudado completamente o histórico aqui nesse segundo tempo. Ok, vamos falar aqui com o Birimba rapidinho. Ele vem passando por aqui. Chama ele, ele encontrou a sua educação e veio falar conosco. Birimba, boa tarde, parabéns pela partida. A gente vinha cantando que vocês no segundo tempo estavam chegando de bola parada em bola parada. Conseguiram um golzinho no final, na sua opinião, se esse gol sai mais cedo, dava para buscar o empate ou até a vitória? Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Com certeza, a gente pecou muito na finalização do primeiro tempo. A gente no segundo tempo foi para o abafo e conseguiu em bola parada diminuir. Mas se tivesse saído antes, a gente podia ter corrido atrás do resultado e ter até arrancado o empate. O resultado pior, ser o empate para a gente. Eu conversava com o Joel no intervalo que, na verdade, essa partida aqui vale para o clássico. Clássico é sempre clássico, mas é hora de pensar na próxima fase. É verdade. Agora esquecer o que aconteceu na primeira fase. Novo campeonato, vai começar a partir da próxima semana. E jogar o que a gente não jogou e não pode mais errar, não. Partida, mata-mata e jogar e jogar. Só isso. Ok, Birimba. Obrigado e parabéns, viu? Valeu, Rogério. Valeu, tá aí Birimba, destaque da equipe da Serrana com a camisa 11. Jogou muito bem hoje, não marcou o seu gol, mas contribuiu muito aí para o bom futebol da equipe da Serrana. Vamos aguardar para ver se alguém do resto do mundo vem para cá, falar conosco. Meu amigo Osmar, marca a presença por aqui. Sebastião Barbosa, segura por aí, Sebastião, enquanto eu vou ver se o Samuel vem falar conosco por aqui. Samuel, pronto. Ele já deu ok aqui, disse que vai vir falar conosco. Foi só lá para a última resenha por ali, né, para aquela famosa rodinha de conversa por ali. Sebastião Barbosa comanda por aí, daqui a pouquinho eu volto. Muito bem, Rogério, a gente vai trazendo para vocês que estão conosco os resultados das demais rodadas. Até o momento, olha, encerrado no Jericó. Jericó zero, Boa Vista também zero. E o Vajão, Rogério, vai vencendo a equipe do Pedra d'Água por 4 a 1. E aí, isso aí vai complicando, né, aí é para...